Boa tarde, vamos começar então, sejam todos bem-vindos, vamos mais a mais um nosso último evento, né, desse ciclo agora de janeiro, vamos começar a falar hoje, excepcionalmente nós mudamos o tema, trouxemos o tema hoje de concorrência, eu já vou repassar o Diego, o Diego vai ser o instrutor do dia, tá, ele vai fazer a apresentação aí do tema para a gente poder explorar o assunto e antes disso eu só gostaria de repassar algumas informações, tá bom? Acho que já é de praxe, né, talvez todos já estejam bem familiarizados com a dinâmica do nosso evento aqui, então inicialmente a gente gostaria de reforçar que está sendo gravada, né, a apresentação vai ficar disponível lá no nosso portal de compras SP, na aba capacitação, então vocês vão poder depois navegar, tá, antes de a gente subir, a gente faz a edição desse vídeo, tá bem? Para poder ocultar informações de dados pessoais aí do instrutor durante a explanação, então a gente edita esses vídeos e posteriormente a gente carrega lá, então até hoje mesmo, se vocês tiverem oportunidade, depois deem uma entrada lá na aba capacitação, já vão conseguir ter acesso aos conteúdos da oficina de cadastradores parciais, tá, a gente até mudou um pouquinho o layout no intuito de organizar a página e permitir que vocês achem o conteúdo de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais rápida, tá bom? Então vai ter lá, vocês vão conseguir visualizar cadastradores parciais, a oficina do dia 9, do 1 e a oficina também que foi conduzida pelo Renato, visão geral do processo, também já está disponível lá no portal, tá bom? Então, isso eu estou me referindo aos passados, né? Estamos trabalhando nas edições da semana passada, da semana retrasada, em breve a gente também já está subindo, a de hoje vamos fazer a mesma coisa, assim que é editado, a gente carrega para o portal. Como eu mencionei inicialmente, o tema hoje é concorrência, vamos pedir para que sejam focadas as dúvidas, os apontamentos referentes ao tema, tá, assuntos que não forem pertinentes ao tema, por gentileza, a gente pede para colocar no chat ao final da explanação, se houver tempo a gente consegue explorar algum outro assunto que não seja do dia, tá, mas para a gente tentar focar e assim, dessa forma, a gente consegue direcionar para o Diego fazer esses esclarecimentos que forem pertinentes ao bloco, né? Então, o que que a gente, o que que eu menciono quando falo bloco? A gente vai tentar ao final de cada bloco aí, juntar as dúvidas daquele momento, repassa para o Diego para que ele responda, então, de forma mais assertiva, de forma mais pontual, para ter um acompanhamento geral aí e ter os esclarecimentos necessários, tá bem? Então, dito isso, é, ah, só mais uma coisinha que eu gostaria de comentar, dúvidas referentes ao cadastro, como vocês já sabem, né, podem caminhar e-mail para o cadastro, eu vou colocar no chat, tá, cadastro, underline, NLLC, quando você quer abrir um e-mail, for encaminhar o e-mail referente ao cadastro de vocês, não esqueçam de formar o CPF, a UASC, tá bem? Que assim a gente consegue fazer um atendimento mais rápido e são informações que são necessárias para poder fazer o suporte a vocês. E aquele usuário que porventura tiver entrado como usuário desconhecido e quiser interagir no chat, por gentileza, façam a identificação de vocês para que, assim, o esclarecimento possa ser melhor direcionado e vocês saibam que é para vocês que está sendo feito o apontamento, tá bem? No mais, muito obrigada pela presença, boa tarde a todos. Diego, seja bem-vindo. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre concorrência, né, então, foi até um pedido, a gente teve aqui algumas pessoas que pediram para a gente conversar um pouquinho sobre concorrência, tentar fazer uma oficina, né, uma demonstração de como que seria isso, e acaba que a gente tem uma novidade muito grande na lei, que é exatamente uma concorrência de forma eletrônica. Na verdade, todos os procedimentos dessa lei, né, da 14.133, eles ocorrem de forma eletrônica e a gente precisa, então, começar a mudar um pouco esse paradigma de condução desses certames. Então, quando a gente fazia antes alguma concorrência, né, no sistema, aliás, no sistema não, na vida real, sempre a gente fazia uma concorrência no modo fechado, né, o recebimento de propostas ali, que a gente recebia, abria os envelopes, e aí você fazia ali julgamento e habilitação, na verdade, habilitação e depois julgamento, né, da sua licitação. E agora, com a lei 14.133, a gente acaba tendo uma mudança bastante significativa em relação a isso, tá? Então, hoje, nós vamos fazer uma concorrência aqui no sistema, né, uma obra, né, e eu precisava, preciso dar um panorama um pouco inicial aqui, preliminar, para a gente tentar se firmar os pés nessa, nesse mundo, nessa realidade aí de concorrência eletrônica. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, primeiro, para mostrar uma coisinha aqui. Vamos lá. Então, tem dois, eu estou compartilhando aqui para vocês, pessoal, é a lei 14.133, tá? Então, isso daqui é texto da lei. Estou no site aqui do Planalto, planalto.gov.br, tem todas as leis do Brasil, né, e aí a 14.133 está aqui. O que é importantíssimo? Artigo 29 da lei 14.133. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17. Adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Então, tem duas coisas importantes aqui nesse artigo. Primeiro, que sempre que você tiver definições objetivas, né, padrões de desempenho e qualidade objetivos, você vai fazer um pregão. E o que é mais importante de tudo aqui, porque isso aqui é uma coisa que já era antigo, sempre, né, você adotou pregão para quando você tem padrões objetivos, é por isso que a gente faz um termo de referência cheio de especificação, que aí essas especificações ficam objetivas e você consegue criar uma competição em cima daqueles critérios objetivos ali. Mas o que é novo aqui é que a concorrência e o pregão, a partir de agora, seguem o mesmo rito procedimental lá do artigo 17, que são as fases aqui da licitação. Fase preparatória, aí eu estou no artigo 17, tá? Fase preparatória, divulgação do edital, propostas e lances, julgamento, habilitação, recurso, homologação. Então, essas fases aqui, que a gente já fez no pregão, elas também, também vão ser feitas na concorrência, tá? Tirei a tela, volta aqui para mim. Então, isso é muito importante. Significa que quando você fizer um pregão, quando fizer uma concorrência, vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, num outro slide, o que que muda em relação a isso, tirando o objeto, né? A gente tem alguns prazos, algumas poucas coisas que variam, mas o rito processual é igual. Então, tudo aquilo que a gente fez aplicando o pregão, a gente vai fazer hoje, só que agora mostrando na concorrência, vocês vão ver que é a mesma coisa. Segue o mesmo fluxo, inclusive em sistema, do mesmo modo, no mesmo lugar que você acessa, tudo bonitinho, tudo igualzinho, tá? Então, isso é extremamente importante. Pregão e concorrência seguem o mesmo rito processual. Isso é tão verdade que o que a gente tem hoje em termos de regulamentação não é mais em termos de modalidade. Porque já que o pregão e a concorrência seguem o mesmo rito, então, qual que é a diferença de eu regulamentar o pregão, criar um decreto de pregão, criar um decreto de concorrência? Seria a mesma coisa. Então, os decretos, as regulamentações que são feitas, que foram feitas no governo federal e que foram adotadas transitoriamente pelo governo do estado de São Paulo, elas estão relacionadas muito mais ao critério de julgamento. E aí, é nesse ponto que eu quero entrar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela de novo agora, na apresentaçãozinha que eu fiz aqui. aqui, beleza. Então, é nesse ponto que eu quero mostrar, quero conversar com vocês sobre a nova lei. Então, não faz mais diferença de novo, né? Pregão e concorrência, certo? Então, o que vai começar a fazer diferença agora, gente, são os critérios de julgamento. Que é exatamente esses seis critérios que existem, que foram mapeados e criados pela lei 14.133. Os critérios de julgamento, tá? São, a gente já conhece, eu posso fazer julgamento por menor preço, por maior desconto, por melhor técnica ou conteúdo artístico, por técnica e preço, por maior retorno econômico e por maior lance. Então, a gente tem esses seis critérios de julgamento que existem na lei hoje. O menor preço e o maior desconto, esses dois azulzinhos do lado esquerdo, eles podem ser aplicados para o pregão e podem ser aplicados para a concorrência. Só que a concorrência, ela abrange um pouco mais e ela acaba sendo feita também para todos os outros critérios, exceto o maior lance, que é para leilão, tá? Então, a concorrência, quando a gente começa a falar agora pregão e concorrência, a gente tem que pensar muito mais em critério de julgamento de menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, e isso é o que vai realmente fazer uma diferença na condução das coisas aí para frente. Muito basicamente, e até o próprio nome estabelece essa lógica, né? Cada critério desse, ele vai te indicar a forma que você vai fazer o julgamento das propostas, tá? Por isso que são critérios de julgamento. Então, quando eu faço um critério por menor preço, o que eu estou buscando? Vai ganhar a proposta que for mais barata. Eu estou buscando o menor preço. Quando eu vou para o maior desconto, é a mesma coisa, né? Vai ganhar a proposta que me der o maior desconto. Quando eu vou para a técnica e preço, vai ganhar a proposta que me der a melhor técnica, e aí eu tenho critérios para definir qual que é a melhor técnica, e o melhor preço conjugado. Aí eu dou nota para essas coisas. Quando eu vou para a melhor técnica, o controle artístico vai ganhar aquela que me apresentar a melhor técnica. E aí o preço é tabelado pelo governo. Vai ganhar aquele que me apresentar o maior retorno econômico. Vai ganhar aquele que me apresentar o maior lance. Então, o critério de julgamento, ele define o vencedor, certo? A forma que eu vou medir quem é o vencedor. Isso são os critérios de julgamento. E aí, hoje, nós vamos fazer uma concorrência por menor preço, certo? Para uma contratação de uma obra. Por que esse ponto é muito importante? Porque, veja que a partir de agora, a gente tem um leque de opções. Eu não preciso mais fazer sempre as minhas licitações naquele mesmo modelinho, naquela mesma forma que eu sempre contratei, e que a gente sempre as critica, muitas vezes a gente critica, porque a gente sempre obtém os mesmos resultados. Então, se a gente faz sempre do mesmo jeito, a gente sempre obtém os mesmos resultados, a gente, cara, precisa mudar a forma para poder ter resultados diferentes. E é isso que a mudança de paradigma da 14.133, onde ela concatrina todo esse cenário de vários critérios, cria um cardápio de opções para que a gente escolha qual que é a melhor estratégia para poder contratar, é tão eficiente, é tão eficaz. Porque agora, eu posso olhar para um contexto e verificar qual que é adequado para a minha realidade. Um exemplo. Projetos de arquitetura. Eu vejo esse como um exemplo sensacional para que se faça, por exemplo, uma licitação por melhor técnica. Por quê? Porque não dá como você medir objetivamente um trabalho essencialmente intelectual. E se você pode fazer uma licitação por melhor técnica para isso, por exemplo. Tá? É um exemplo. Maior retorno econômico. Eu posso criar licitações que vão... E são casos reais já. De economia de energia, né? Já que o maior retorno econômico que é para contrato de eficiência, que sempre vai ser para redução do custeio, é só para isso, redução do custeio da administração. Eu posso fazer redução do meu custeio de energia, redução do meu custeio de água, do meu custo de... custo imobiliário, e por aí vai. Custei de limpeza, certo? Então, o maior retorno econômico é para redução de custeio. Eu posso fazer uma licitação onde vai ganhar aquele que me apresentar uma proposta que eu vou economizar mais com energia elétrica, por exemplo. Então, veja aqui. Eu começo a ter opções grandes aqui para poder definir o que eu vou fazer na minha licitação. Tá? Nessa apresentação, eu vou deixar disponibilizado para vocês, tem alguns quadrinhos aqui que podem ajudar bastante, tá? Por critério de julgamento. Então, assim, ó, como que eu chego num regime de execução, num objeto, num prazo, de acordo com a modelagem que eu estou desenhando aqui? Então, eu tenho um quadrinho para menor preço, maior desconto, um quadrinho para técnica e preço, um quadrinho para melhor técnica e conteúdo artístico, e um quadrinho para maior retorno econômico, tá? Hoje, só para vocês entenderem como que funciona, um quadrinho para menor preço ou maior desconto. É esse aqui. Quando eu estiver fazendo uma licitação por menor preço e maior desconto, que é o nosso caso hoje, eu posso aplicar os modos de disputa aberto, aberto e fechado ou fechado aberto. Pode ser um pregão como pode ser uma concorrência. A diferença entre esses dois vai variar de acordo com o objeto. Então, se eu estou fazendo obras, vai ser concorrência. Se eu estou fazendo serviços comuns, vai ser fregão, certo? E por aí vai. Se eu estiver falando de serviços especiais, vai ser concorrência. E qual que é o prazo disso tudo? Aí, o prazo vai variar de acordo com o objeto que eu tive e o regime de execução aplicado a ele. Então, exemplo aqui de uma obra comum, tá? seria uma obra, né? Simples ali. Pode ser 10 dias úteis. Uma obra especial, um serviço especial de engenharia. Se for um regime de execução de contratação por tarefa, infectada integral, preço global, preço unitário, etc., vai ser 25 dias. Se eu coloco uma semi-integrada, esse prazo mínimo de apresentação de propostas aumenta para 35. se for uma contratação integrada, vai ser no mínimo 60 dias úteis de tempo de disponibilizado, né? Para envio de propostas até que se proceda a abertura do certame. Então, veja, essa tabelinha é ótima para te ajudar nesse controle aí, tá? Eu caso modo disputa com modalidade com objeto, regime de execução e aí eu tenho o prazo, tá bom? Isso daqui é uma tabelinha que vai ficar disponível para vocês. Vocês podem analisar isso daqui sem problema nenhum e levar e usar como como uma como uma cola, né? Na hora de escolher aí o cardápio que vocês vocês têm de licitações, tá? Bom, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Parei a apresentação. Dito isso, entendido esse contexto que foi bem superficial para a gente entender o que é a concorrência, como é que ela funciona, que a gente não vai mais, a gente precisa começar a desapegar um pouco disso, de fazer um pregão, fazer uma concorrência e pensar muito mais em fazer uma licitação por menor preço, menor desconto, técnica e preço, etc. e que isso sim é o que vai importar no final das contas. Dito isso, a gente vai entrar agora um pouco no sistema e um pouquinho no regulamento que rege hoje a licitação por critério de julgamento de menor preço, maior desconto, que é o que vai ser utilizado para a nossa obra. E aí, antes de eu entrar nisso, eu queria saber se temos algumas perguntas aqui já no chat ou se alguém quer fazer uma pergunta para a gente antes de acessar o sistema. Tá bom, Diego. Tem uma pergunta, só lembrando, né, que o microfone está fechado para todos os participantes, então, por favor, se quiserem aproveitar e colocar no chat aí que a gente já repassa, tá? Mas tem uma pergunta aqui, sim, o Diego, a reforma de um imóvel é considerada serviço comum de engenharia ou obra comum? Olha, o contexto do objeto ele varia muito, né, de caso a caso em particular. De forma geral, você tem que estabelecer qual é o tamanho desse negócio se vai precisar, por exemplo, de um acompanhamento de um engenheiro, né, vai precisar do acompanhamento do engenheiro, de um profissional exclusivo, vai ser uma execução complexa ou não, tudo isso vai ser utilizado para definição se você está fazendo uma obra, né, ou é um serviço de engenharia pequeno ali. E os serviços de engenharia, eles não são exclusivamente serviços de engenharia civil, a gente tem outros serviços de engenharia que são, que são utilizados, que carecem, por exemplo, da expertise de um profissional da área, às vezes com requisitos de habilitação, que seria ali o conselho de classe, né, um engenheiro, por exemplo, serviço de engenharia elétrica, serviços de engenharia hidráulica, serviços de engenharia mecânica, então, por exemplo, reparo, né, ou reparo numa rede de distribuição elétrica de um prédio grande com estrutura de no-breaks e tudo mais, muito provavelmente você vai fazer ali um serviço de engenharia que necessita de um profissional formado, capacitado, com autorização do CREA para fazer a mesma coisa em engenharia de redes, por exemplo, então você tem, sim, vários serviços de engenharia que são voltados para esse fim. Uma reforma, cara, você vai ter que ver, né, ah, essa reforma o quê? O que depende? Ah, eu estou, vou pintar o prédio, então não precisa do acompanhamento de um profissional, de um engenheiro, não, eu vou ter que fazer uma, aí é um serviço, tá? agora não, eu vou fazer uma, um reforço na fundação, é outros 500, é outra realidade, é um serviço de engenharia, não é uma obra em si, é um serviço de engenharia, mas que carece do profissional ali de engenharia, inclusive, até para isso, deixa eu pegar o slidezinho de novo aqui, até para isso, nós temos a diferença dos serviços especiais e dos serviços comuns, e até aproveitando esse, esse ponto, a diferença entre os serviços especiais e os comuns, a própria lei trouxe lá naquele artigo 29, quando eu li para vocês, que é quando eu consigo mensurar os critérios de forma muito objetiva do que que eu estou fazendo, então, onde a técnica, ela não é tão relevante assim, ou onde eu consigo medir, passando por uma, por uma linha fixa, que tudo que for melhor do que aquela linha de requisitos que eu estabeleci não faz diferença para a administração, aí, quando eu tenho esse tipo de cenário, eu vou para o menor preço, porque não me importa, depois daqueles requisitos definidos, objetivamente definidos, se é melhor ou não é, aí, eu tenho o menor preço, se não, eu vou para outros critérios, como técnica e preço, melhor técnica, etc., que não são objetivamente definidos, né, e por isso, não seriam ali comuns, seriam especiais, tá? Tem mais, Patrícia? Tem mais uma pergunta aqui, olha, concorrência para uso de permissão onerosa, estaria enquadrada em algum artigo legal? E aí, pergunta-se sim, qual o prazo para abertura? E aí, tem uma complementação dessa mesma pergunta, sabendo que essa permissão onerosa seria, como critério maior valor, taxa de retribuição? Eu acho que eu não entendi a segunda parte, o primeiro usuário desconhecido, ele não se identificou, então, vou repetir, concorrência para uso de permissão onerosa, estaria enquadrada em qual artigo legal? Olha só, e se sim, a qual a palavra de abertura? Usuário desconhecido, por favor, apresente seu nome, porque você chegou num ponto bem, eu vou assim, no ponto dessa lei. A 14133, ela ficou lacunar em relação a isso. Então, não tem, a princípio, uma modalidade, claro, ali, que você vai utilizar para fazer esse tipo de contratação. Você tem, sim, que essa lei se aplica para isso, isso está previsto no artigo 2º da lei, você tem o artigo 76, que cria a dispensa de licitação em casos em que tem para permissão de uso, aí você tem os tamanhos dos imóveis, você tem o tipo de uso, você tem várias coisas que aplicam ali, você não tem a licitação que aquilo se aplica. Então, ficou lacunar. Por quê? Porque o leilão, ele é uma modalidade que você usa o maior lance, que seria, né, maior oferta, maior lance, a pessoa até colocou aqui o usuário desconhecido. Na concorrência do 8,5, usava a maior oferta, que é o maior lance, né, que ainda mais leva. Só que o maior lance, para 14.3.3, é exclusivo para o leilão, o leilão é exclusivo para alienação, e permissão não é alienação, concessão de espaço público não é alienação, alienação é desfazimento, tem, alienação é quando você tem uma, uma alteração patrimonial, né, que não seria o caso, por exemplo, de uma permissão de espaço, de uso de espaço público. então ficou lacunar, eu não tenho resposta para você agora. Isso daí, você vai precisar fazer uma construção, a gente não tem, entendeu, a lei não fala, e não tem regulamento para isso ainda. Então, vai ter que ter uma construção ainda sobre isso, como usar, como aplicar. E não é uma realidade só do estado de São Paulo, isso é do Brasil todo, tá? Eu não sei se alguém tem alguma resposta para isso, sim, não sei se Vanessa, Patrícia, alguém já achou, mas assim, não tem, tá? Até hoje, não, não achei. É a Dulce Mara, tá? A usuária é a Dulce Mara. É a Dulce Mara, então, obrigado, Patrícia, é isso aí, viu, Dulce Mara. Tem mais, posso fazer mais um ano antes de você começar, só para terminar esse ciclo, né? Então, vamos lá, tem uma pergunta seguinte, quando, falava assim, quando precisamos fazer uma concessão de área pública, também não está identificado, quando precisamos fazer uma concessão de área pública para exploração de atividades como lanchonete, que usa a modalidade de concorrência pela lei 8666, na modalidade maior, acho que é no critério, né? Maior oferta ou lance. Na lei 14, ainda se aplicaria como concorrência ou seria leilão? É o que eu acabei de responder, é a mesma, é a mesma resposta para essas duas perguntas, né? Está lacunar, não tem. Então, não tem. Tem que a lei se aplica para isso, tem que, que está lá, né? Concessão de espaço público está no artigo 2º, você tem no artigo 76 a dispensa de licitação para alguns casos em que vai, se pode até encaixar, então, ah, o meu imóvel é muito pequenininho, aí cabe uma dispensa ali do leilão, ah, o meu imóvel, não sei o que, não sei o que, cabe uma dispensa, mas não tem a modalidade correta para isso, então, assim, você não pode fazer, por quê? Porque concorrência não faz maior lance, maior lance só faz para leilão, leilão não pode fazer para concessão, leilão só se faz para alienação, que é desfazimento, que é você vender o imóvel, por exemplo, vender o espaço na chonete, se você for vender o espaço na chonete, você vai fazer um leilão, agora fazer a concessão, ficou lacunar, então, hoje ainda, hoje ainda não tem uma solução para isso. Fechou. Vou fazer mais uma pergunta e depois te pedir uma gentileza, tá, Diego? A gentileza que eu vou te pedir, sim, que vai de encontro ao que uma pessoa, um colega nosso está aqui solicitando. Gente, eu não sei se está vindo para mim só como usuário desconhecido, tá, me desculpe se vocês estão se identificando, mas para mim está usuário desconhecido de cabo a rabo, não estou conseguindo trazer o nome das pessoas, então, a pessoa de Jundiaí falou assim, até agora eu não sei por onde que eu começo um processo, se é no Sei, se é no Compras, então, assim que você começar a fazer, a compartilhar, né, a tela lá no Compras, se você puder só fazer essa orientação, tá, Diego? Por onde começariam esse processo? Se seria lá no Compras ou tem algum passo preliminar, não sei, tá? E aí, mas a pergunta do usuário é assim, falando sobre, ele quer aproveitar essa acentuada, de conversa, tem concorrência para alienação, venda de produtos florestais, como um exemplo? Alienação é leilão, sempre, aí a modalidade é leilão, tá? Então, toda vez que a gente colocar alienação, significa uma alteração no patrimônio, ou seja, eu estou tirando um ativo, né, eu estou vendendo alguma coisa, vou receber um dinheiro, vou desfazer daquilo, toda vez que for alienação, é leilão, tá? Essa é a modalidade correta. E chamamento público tem alguma coisa a ver com isso? Entra nesse caso? Chamamento público é um modelo de convocação, de instrumento convocatório, que é utilizado para credenciamento, tá? de fornecedores, ou para fazer, são para instrumentos, procedimentos auxiliares. Você faz chamamento público para credenciamento, chamamento público para procedimento de manifestação de interesse, e chamamento, edital de chamamento público para pré-qualificação. São esses três, esses três procedimentos auxiliares, aí, que estão previstos lá no artigo 78 da lei que você utiliza para, você usa o chamamento público para fazer essa convocação desses fornecedores, tá? Para pré-qualificar, para fazer um PMI, né? O procedimento de manifestação de interesse, ou para fazer um credenciamento. Não tem nada a ver com concorrência, com leilão, não. Tá? E, assim, e tem o chamamento público de outras leis, né? Então, você tem o chamamento público para aquisição de alimentos, né? Tem coisa do PNAE, tem outras coisas aí, PNUD, por aí vai, mas, para fins de licitação, no credital de amendoza público só se aplica para esses, para esses três casos aí de procedimentos auxiliares, tá bom? Tem mais uma questão sobre concorrência por alienação, que eu acho que você já falou, né? Novamente, acho que talvez já tenha esclarecido a dúvida aí do usuário, que perguntou, a gente vai fazer uma concorrência para alienação nos próximos dois meses, se pode fazer presencial? Enquanto não tem regulamentação, eu acredito. Você vai fazer leilão, né? Então, não vai fazer uma concorrência. Eu acho que você já respondeu bem claro, né? Deixou, e deixa, aí eu vou pedir só uma gentileza, tá? Eu já passo para você, Diego. Tem um usuário desconhecido aqui que falou que não sabe se o questionamento dela com relação ao problema do compras foi resolvido. Por favor, você pode colocar novamente sua dúvida? Aí no novo bloco de perguntas a gente traz seu questionamento, tá? Por gentileza, essa pessoa que mencionou que caiu e que precisa saber se a resposta dele já foi trazida para a explanação. Obrigada, Diego. Então, tá bom. Vamos lá, eu vou compartilhar. Tem essa pergunta do Seito, eu vou responder, tá? Enquanto eu estiver abrindo a tela aqui e ouvir aqui enquanto eu estou com vocês que tem uma pergunta sobre o ato de ratificação da autoridade superior do Sandro. Sandro, não existe isso mais, tá? Nos processos de contratação direta, de dispensa, a gente tem o ato que autoriza a contratação direta, que equivale, além de ao que a gente tinha antigamente de ato de ratificação da autoridade superior, tá? Está lá no artigo 72 da lei, da 14.133, depois você pode ir lá e que é basicamente a mesma coisa, só que chama ato que autoriza a contratação direta, tá bom? Vamos lá. Processo no Seio. Enquanto eu estou abrindo aqui o... compartilhando a tela, vou responder. Processo no Seio. Bom, pessoal, não tem, assim, você abre primeiro no Seio, para depois começar no Compras, depende muito do que você vai fazer primeiro. Eu entendo que essas duas coisas, elas são quase que simultâneas, tá? Não, vou até rever aqui minha resposta. E aí, Vanessa, se quiser complementar depois também, Patrícia, Michelle, todo mundo. Mas, na verdade, quando a gente para para pensar que você tem que fazer um DFD, que é um documento de formalização de demanda, encaminhar para o setor de contratações, para depois estartar um processo lá na frente que vai virar um ETP, eu acho que a gente sempre começa no Compras. Então, você começa no sistema para fazer o seu DFD, para formalizar essa contratação, essa contratação vai ser feita, e aí, quando ela for começar a ser executada em si, ou seja, fazer o ETP, depois fazer o TR e tudo, aí, aí sim, a gente abre o processo licitatório para poder pegar esses documentos que transitaram no sistema, jogá-lo dentro do SEI, e compor seu processo que vai posteriormente passar para análise jurídica quando ele estiver prontinho. Então, olhando por esse prisma, até da praticidade, eu entendo que as demandas elas chegam pelo DFD dentro do sistema, sai do requisitante, vai para o setor de contratações, o setor de contratações vai operacionalizar ali a criação dessa contratação, e só depois, na hora que eu for realmente executar aquele processo ali, aí sim, que eu for fazer o ETP, né, e tudo, aí sim, eu faço o start do meu processo licitatório ali. Vanessa, você tem alguma coisa a complementar? Concorda? Discorda? Vanessa, e demais, né, Patrícia também? Alguém colocou assim, ah, aqui eu abro o primeiro e não sei, porque pede o número do processo, né, nos artefatos da fase interna. Da fase interna. Então, assim, esse número do processo, ele pode ser preenchido também a posteriori, você pode começar a fazer o seu ETP, seu TR, seu gestão de risco, os artefatos da fase interna, você pode começar a fazer e colocar o número do seu processo posteriormente, não tem problema. então, nada óbvio que você abra o seu processo posteriormente. É, quando você está na fase interna já, ou seja, fazendo ETP, fazendo TR, né, eu já acho que o ideal é você ter o seu processo já formado. Agora, antes disso, que é pegar o DFD, pegar, criar a contratação, né, que é uma parte ainda preliminar, aí eu acho que dá para você começar no sistema até para não criar uma burocracia, né, maior aí em relação a isso. O que mais, gente? Acho que a Charly viu só a mãozinha aqui, pequenininha. É porque já é um costume, né, criar o processo via C, na verdade, eles têm alguns outros trâmites, de repente, a orientação é construir o processo via C e ir alimentando ele com os afetados. faz o pari-passo, né, Charly? Pari-passo, exatamente. Eu fiz lá, já fiz o meu PGC e aí a gente está falando de um turco guarda-chuva, porque quando eu fizer o meu PGC, ele vai contemplar todas as contratações do meu órgão e aí, a partir dele, eu vou colocar lá no meu C o DFD, o PGC, né, o meu resultado lá do PGC e aí eu coloco o ETP todos os exames acessados. Isso, é isso aí. Também concordo com essa visão. Não tem uma regra específica, uma norma que estabeleça isso, muito mais uma questão de gestão, né, de como que você deve prosseguir que fica mais fácil. então, as respostas que a gente deu, a minha, né, da Vanessa, da Chaal, eu saiba, não tem uma norma que obrigue essa ordem das coisas, desde que ao final as coisas estejam em compliance, tudo certinho, cada caixinha no seu lugar. Vamos lá, pessoal, então? Diego, só uma pergunta aqui, duas perguntas de um usuário, dois usuários, né, uma pessoa perguntou, ao abrir o processo no sistema de compras, não será gerado um número de processo? No compras, é gerado o número da contratação, esse número da contratação é o que vai acompanhar a sua compra desde o início até o fim do seu procedimento, então, assim, é muito similar ao número de um processo, né, ele é formado pelo ano, mas o número da contratação é, ao final, o número da sua UASG mais o número da contratação e o ano, então ele tem esse formato e ele vai acompanhar todo o seu processo junto com o seu ETP, seu termo de referência, o seu, o resultado da sua contratação, você vai poder pesquisar por ele em todos, a sua cadeia do processo, né, até a publicação do seu contrato, então, assim, ele não é um número de processo, não se confunde com o número do seu processo SEI, lá no SEI é o número do processo NUP, que vocês chamam, né, quer complementar, Shai? Não, é só cumprindo a nossa fala, é porque eles vão fazer tudo num pare-passo só, são dois sistemas diferentes, mas ele não pode deixar de preencher no SEI, essas dúvidas de preenchimento do processo no SEI, ela tem acontecido com muita frequência, a Patrícia sabe e aparece o tempo todo, como que eu vou instruir o meu processo, então, assim, acredito que a melhor fala é, de fato, você vai construindo e vai alimentando o pare-passo SEI, para ter todo o processo de contratação dentro do SEI, porque aí, assim, aparece aquelas 500 perguntas, ah, e se eu não botar a minha pesquisa de preço, depois eu tenho que incluir o novo documento lá do termo de referência no SEI, você pode fazer, você não precisa fazer pesquisa de preço naquele momento, ou então você está fazendo e não está construída, mas você vai entregando lá no SEI os documentos que você vai construindo, porque às vezes o ordenador de despesa ele vai direto no SEI para poder olhar, ele só vai lá para homologar e acontece com muita frequência. Vamos lá, então, pessoal, senão a gente não... Beleza. Senão a gente não consegue avançar. Beleza. Ó, Portal Compras SP, mesmo movimento de sempre, aba do agente público, acesse o compras, a gente tem aqui os ambientes de produção e de treinamento, tá? Então, vou acessar o ambiente de treinamento para que a gente consiga fazer aqui a simulação, né, da nossa contratação. Beleza? Você vai logar no sistema. Vamos lá. Você vai logar no sistema, vai entrar na área de trabalho e a gente vai acessar para criar uma concorrência, que é a mesma forma da criação de um pregão, através do menu aqui em cima ou aqui embaixo, divulgação de compras, certo? ou também eu posso no botão mais criar aqui, colocar que eu quero uma licitação tradicional, que seria uma concorrência, tá? Aqui, em licitação tradicional, eu tenho todas as modalidades de licitação, certo? Então, licitação, eu posso fazer todas as licitações, pregão, concorrência, concurso, no modelo tradicional, todas as licitações que se aplicam no SRP, então, o pregão, o SRP, e uma concorrência que também se aplica ao SRP, tá? E aqui, é uma licitação legada lá do RDC, que não está mais vigente, que só está no sistema para teste, tá bom? Vamos lá, em licitação tradicional, então. Quando eu acesso, eu vou ser direcionado para o módulo de divulgação de compras, que é esse módulozinho marejado aqui, tá? Onde eu já caí dentro desse menu licitação, incluiu licitação tradicional, tá bom? Então, o divulgação de compras, que é esse sistema, é onde eu consigo fazer a divulgação desde um pregão, tá aqui, vou aumentar um pouquinho a tela, desde um pregão aqui, como uma concorrência, como um concurso, tomada de preços e convite, pessoal, só está em ambiente de treinamento, não tem mais, porque isso aqui era da 8666, tá? Então, o nosso caso hoje é uma concorrência, certo? Vamos colocar o número aqui, 3001, 2024, pela lei 14.133, de forma eletrônica, modo de disputa, aberto, fechado, tá? Critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. Veja, lembra que eu falei para vocês, o que manda mais aqui agora vai ser o critério de julgamento? Então, veja, quando eu selecionei concorrência, eu posso fazer maior tono econômico, melhor técnico e controle do artístico, menor preço ou maior desconto, técnica e preço. Então, todos esses critérios aqui são possíveis quando eu estou fazendo uma concorrência. Se eu mudar aqui para pregão, por exemplo, vamos de novo, lei 14.133, o critério de julgamento já veio marcado como menor preço e maior desconto, certo? Não tem nem a possibilidade de escolher outro. Por quê? Porque o pregão só pode, o maior preço, maior desconto. Vamos voltar aqui para a nossa concorrência. Então, concorrência da 14.133, eletrônica, aberto e fechado, que eu vou selecionar nesse caso concreto, nesse caso do nosso exemplo, menor preço, não desconto, tipo de objeto, vai ser uma obra, tá? Obras comuns aqui. Regime de execução, empreitada por preço global. global. Então, eu vou executar a empreitada pelo preço global da obra. Eu poderia fazer também a contratação por tarefa, por exemplo, ou a empreitada por preço unitário. Então, tem formas de regime de execução que eu vou poder aplicar, são os mesmos já conhecidos aqui, isso aqui não é novidade, né? O que já se fazia antes na 8.663, para execução dessa obra, por exemplo. tá? Então, vamos lá, empreitada por preço global. Não é registro de preço, então a característica vem aqui já selecionada como tradicional, para fazer ela como se fosse registro de preços, eu precisaria fazer uma IRP, e aí, a intenção de registro de preços, né? Deveria ser publicada, a gente pode depois fazer uma oficina específica para isso, e aí eu iria entrar numa licitação por registro de preços. Obviamente, isso não se aplica aqui para essa obra, tá? Então, se eventualmente a gente fizer outra, outra, outra oficina depois, a gente pode fazer por IRP. Coloca no chat aí quem gostaria, né, de ter uma oficina de registro de preços aí, que a gente tenta providenciar para vocês. O número do nosso processo, pronto, criei um número aqui, e a nossa obra vai ser no valor de um milhão de reais. Quantos itens? Um item, que é a obra, tá? Construção, ginásio, de esportes, Rulano, da Silva. Pronto. Preenchidos os dados básicos da contratação, ah, faltou aqui o modo de disputa, tá? Aberto e fechado, a gente já tinha selecionado, mas não sei por que que ele sumiu. Concluída essa primeira etapa aqui, a gente vai colocar os dados do responsável da contratação, que é a autorização da compra. Quem que é o responsável pela autorização da compra? É a sua autoridade competente, é aquela pessoa que tem a canetada para falar o seguinte, publique-se a licitação, estou de acordo com essa licitação, publique-se. E essa ordem de publicar, a lei estabelece que é a autoridade que tem competência para isso. Então, dentro do seu órgão, você vai verificar quem tem competência para isso, e essa pessoa que tem a competência para escrever no papel e falar, publique-se a licitação, estou de acordo, é o responsável pela autorização dessa compra e a pessoa que você vai colocar aqui, tá? Uma pergunta que o pessoal não fez ainda. Oi? Você pode aumentar o zoom, por gentileza, da tela? Posso? Obrigada. uma pergunta que o pessoal não fez ainda, não viu, não vi ainda. Quando que eu faço isso daqui? Esse procedimento que a gente está falando de incluir a licitação tradicional no sistema, explicando o que é cada um desses campos, você vai fazer isso daqui depois que você já tem a sua fase preparatória pronta. então você já fez um ETP, você já fez seu termo de referência, já fez sua pesquisa de preços, seu edital, sua minuta de contrato, mandou para a análise jurídica, trouxe de volta, ajustou o parecer, está tudo certo, já fez os ajustes necessários no seu edital ali conforme a análise jurídica, né, já analisou, belezinha, está tudo certo, aí sim eu vou fazer a publicação dessa licitação, que é exatamente esse procedimento que a gente está fazendo aqui, então é aqui onde eu vou incluir a licitação, vou publicar no PNCP, vou rodar a disputa de forma eletrônica, receber as propostas, né, fazer análise, julgamento das propostas, habilitação do fornecedor e encaminhar para a autoridade homologar o procedimento, tá bom? Vamos lá, então. Responsável pela compra, colocar aqui, ele traz um, em ambiente de treinamento, um CPF fake aqui, tá, autoridade competente, talvez. Ah, opa, ah, isso aqui é um ponto bem importante a ser falado, tá, eu vou falar isso daqui e aí eu passo para você, tá, Charlie, eu vi que você você levantou. Obrigada, é até, na verdade, tem até um contexto, acho que você vai falar aí e a gente vai se amar dúvida aí dessa pessoa, exatamente sobre o número da contratação, Zé. Tá, você quer falar sobre isso? Pode, pode ficar à vontade. Não, só aí, é porque eles não sabem como que é feita, ele perguntou aí, se esse número da contratação ou o número da licitação seria o número da contratação e aí eu eu disse que enquanto não migrar para o novo divulgação de contas vai ter que fazer um controle pessoal do número da contratação. Tô fazendo uma adenda à sua fala que com certeza você já ia falar sobre isso. Eu não posso, eu tenho que gerar menor que 9 mil, não é isso? E eu preciso ter um controle próprio enquanto não migrar para a divulgação. o que acontece? A gente tem aqui um cenário no compras de evolução, tá? O que acontece? A gente tem o novo divulgação de compras e o antigo divulgação de compras. Nós estamos aqui vendo nessa tela agora o antigo divulgação de compras. então ele faz a divulgação de compras da de pregão de concorrência das licitações que rodam de forma eletrônica no sistema. A gente tem também aqui, se eu vou pegar na área de trabalho o novo divulgação de compras. Então, vamos ver se eu acho ele aqui. Eu tenho divulgação de compras que a gente está vendo, tá? E eu tenho o novo divulgação de compras que é um sistema novo que está sendo desenvolvido. E tudo que está dentro do divulgação de compras está sendo migrado para esse novo divulgação de compras. Ou seja, as funcionalidades de divulgação de pregão, de dispensa, de concorrência, de legibilidade, credenciamento, tudo que estava antes na divulgação está indo para o novo. Só que não foi tudo de uma vez. Então, o que que está, o que que vai saindo daqui e indo para o novo? Já saiu do divulgação de compras. Esse aqui que a gente está vendo. A inclusão, né? E divulgação de dispensas de licitação, tá? De inexigibilidades e de credenciamento. Esses três, essas três, não é modalidades, essas três formas de contratação, elas já saíram desse sistema e elas estão no novo sistema, no novo divulgação de compras, tá bom? Então, quando a gente fizer uma dispensa, uma legibilidade, um credenciamento, a gente vai fazer sempre no outro. E aí, para isso, o sistema lá, ele gera a numeração de forma automática, ou seja, o número da contratação, ele lá, ele é sequencial, ele começa no um, aí vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, por aí vai. Como eu ainda tenho esse cenário de existência do divulgação de compras antigo, o sistema, ele identifica, para não dar choque com essas numerações, e lá no novo divulgação, eu ter a compra número um, e eu chegar aqui e criar a compra número um de novo, ele exige que eu crie a minha numeração da licitação sempre com esse número nove na frente, ou seja, eu preciso fazer as contratações acima de noventa mil aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou alterar aqui e botar o nove trinta zero um, tá bom? Supongo que esse aqui é o número da minha contratação, da minha licitação em si, ok? Então, vamos lá, vou salvar agora, agora sim, ele vai passar. Ótimo, licitação foi incluída, tudo certo. Então, eu tenho aqui uma obra que eu vou fazer nesse processo que vai custar um milhão de reais, beleza? Fiz o cadastro inicial, tá tudo certinho aqui, agora eu vou entrar nos meus itens dessa licitação. Então, logo ao final da página eu tenho aqui a lista de grupos e de itens. Nesse caso, é uma obra única, né? Então, você é um item só, eu vou incluir esse item aqui, então, incluir itens, o sistema vai me direcionar para o catálogo, quando não aparecer você vai ter que fazer o pedido de catalogação, não tem jeito, tá bom? Se você estiver fazendo uma licitação, foi lá no catálogo, pesquisou, 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 não achou, aí tem que fazer um pedido de catalogação. Tem um evento que a gente já fez, tem uma live, tem uma explicação de como você faz o pedido, depois, Patrícia, acho que você puder colocar para o pessoal aqui, o link. Ótimo. Eu acho que ele está aberta aí, eu acho que ela quer falar alguma coisa. A imagem do catálogo apareceu. Pouca tão tarde, essa semana, a Patrícia está até ciente, essa semana eu tive uma procura de cinco servidores que não estavam encontrando item no catálogo. E aí eu fiz uma, eu entendi eles rapidinho e eles não estavam encontrando porque eles não estavam sabendo o procuro. Tá? Então, assim, se você puder ensinar como é que eles iam lá no portal de contas de São Paulo e faziam uma busca ativa lá naquele nosso perfil lá para buscar mas eles não estavam encontrando e eram, assim, eram objetos super comuns e isso também é bom destacar que eles não vão encontrar o item contabiliza-se a fé igual o item de compras. Entendeu? Tem que ter um nome. que a venda de emergência do BEC para o compras vai prevalecer o item BEC. Eles vão encontrar itens genéricos, eles vão encontrar os itens com a completude de descrição que tem no nosso catálogo aqui do CFM. Tá? É isso aí. A minuta de termo de referência ela já traz a questão da divergência de descrição de itens entre o sistema e o que está previsto no termo de referência. Então, você já, você vai usar a descrição de acordo com a sua necessidade. Só não pode ser itens que não tem nada a ver, são completamente aleatórios, você tem que utilizar o item que tem a descrição compatível com aquilo que você está querendo. Tá? A gente recebeu também, eu vou fazer muito rápido aqui uma pesquisa de papel sulfite, só para a gente tentar encontrar. Foi uma das solicitações que a gente recebeu aqui. E quando você procura por sulfite aqui no sistema, ele não traz, veja, ele trouxe para mim papel de impressão, papel combinado, papel sulfite. achou, na verdade não era sulfite não, então. Era o que, hein? Não lembro. Só sei que tinha. Tá cansada ainda. Deixa eu só fazer essa obra aqui, e aí eu vou, a gente pode fazer uma pausa sobre como pesquisar no catálogo, sim, tá? Na hora que eu divulgar, vai ter a parte de recebimento de propostas, e aí a gente pode, pode, enquanto está rolando o tempo de propostas ali, a gente pode verificar isso, sim, tá? Vocês estão vendo aí meu catálogo? Estamos. Beleza. Quando você coloca aqui pesquisa por obra, ele traz uma listinha, certo? M na frente de material, S de serviço. Então, a gente sabe que a gente está tratando de um serviço aqui, então já vou para o final da fila aqui, onde eu tenho obras, S, obras civis, cálculo estrutural, obras civis públicas, construção, obra civil de linha de transmissão, obra civil de permissão, parede de diafragma e por aí vai, tá? No nosso caso, é uma construção, então, obra civil pública aqui, construção pura e simples. Pronto. Quando eu seleciono, ele já trouxe para mim aqui, esse resultado, que é uma obra civil. veja, essa descrição, ela pode ser diferente da descrição que está no catálogo do Contabiliza, tá? Mas, isso não significa que não seja a mesma coisa. Eu posso ter lá, ao invés de obras civis públicas, entre parênteses, construção, simplesmente construção civil, por exemplo, ou obra pública, por exemplo, que no final das contas é a mesma coisa. Então, precisa, como a Charlie falou, não é uma equivalência de descritivo idêntico, mas é uma equivalência de conteúdo. Isso você tem que encaixar. Então, o que eu estou buscando realmente é uma obra civil, é uma construção? Então, isso aqui é o que atende. Ótimo. Então, eu seleciono esse item, ele vai abrir para mim o item de serviço, eu vou colocar a unidade aqui, ele traz as notícias de despesa que são usualmente utilizadas para esse caso, eu vou adicionar esse item na minha lista do catálogo, vou entrar no meu carrinho aqui, como nesse caso é um item só, vou adicionar ao CiasGnet, tá? Pronto, adicionei. Quando eu adicionei, caiu minha tela, vou colocar de novo aqui, tá bom? a gente vai seguir com a nossa licitação. Aí, aproveitando que eu vi aqui agora a pergunta do Marcos, se o licitante atenderá o descritivo no edital, o item pode ser similar apenas, ele sempre vai ter que atender o item que está descrito no seu, no instrumento convocatório, que é no seu edital, né, no seu treino de referência, sempre, sempre, o que vale é o seu documento, se houver divergência, mas isso não exime a obrigação de você ir atrás do item correto, né, então não vai cadastrar avião e comprar papel, né, cadastrar caneta e comprar borrachas, cada, cada coisa no seu, no seu lugar, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso divulgação de contas. inserir o item no catálogo, o sistema volta para importação. Estão vendo a minha tela já? Sim, está no CESG.net, né? Isso, no CESG.net, beleza. Então, importei os itens, nesse caso, um item só. Esse item, ele cai para mim aqui na tela do CESG.net, ele cai com essa, com essa lista de itens e ele sempre vem como não consistente, ou seja, agora que eu tenho os meus itens, eu vou completar o cadastro desse item. Para isso, eu vou clicar na ação alterar e vou completar o que precisa aqui, tá? Quantidade total do item. Vou colocar aqui um, por exemplo, tá? é uma obra. Por menor preço, valor de um milhão de reais, não é sigiloso, eu poderia fazer com orçamento sigiloso também, na qual os participantes não sabem qual é o meu valor estimado, nesse caso, eu não vou fazer, vou deixar bem transparente. Por conta do valor, não tem nenhum tipo de benefício, tá? Então, não tem benefício de exclusividade para as micro e pequenas empresas e eu não estou agrupando porque é um item só, então eu não preciso criar grupo aqui nesse item. Tipo de variação do item vai ser em percentual, nesse caso, e meu intervalo mínimo entre lances vai ser de meio por cento, tá? Meio por cento. Então, eles podem alterar o valor, né, de meio em meio por cento. Bom, eu poderia colocar em valor também, tipo de variação monetária, tá? O cálculo fica mais simples, né? Então, o intervalo entre os lances pode ser de, sei lá, quinhentos reais, ou cem reais, duzentos reais, posso definir. Isso aqui é puramente estratégia da minha contratação. Como que eu vejo que o mercado se comporta para eu ver esse intervalo mínimo aqui entre lances para não ficar sempre aquela disputa de um em um centavo. Não faça isso jamais, de colocar sempre aqui monetário um centavo. E aí, tem muita gente que faz isso. Vai acontecer que durante a disputa vai ficar sempre um abaixando de um em um centavo aqui, até infinito. Então, não façam isso, por favor. Beleza? Completei os dados, está tudo certinho aqui, salvo o meu item. Ao salvar o item, ele dá a mensagem de que o item foi alterado, está tudo salvo. Eu vou agora cadastrar meus locais de entrega, se for o caso. ele já trouxe para mim pré-preenchido aqui o de São Paulo, então está tudo certo, não precisa. Terminei, fiz aqui o cadastro da minha licitação, dos itens do local de entrega. Agora, eu posso voltar lá na licitação direto aqui, para fazer o quê? Incluir o aviso e publicar esse negócio. Então, o meu cadastro foi feito, certo? vamos então aqui fazer a geração da relação de itens. Então, eu vou gerar a relação de itens, que é um item só. Gerei. Quando eu gero a relação de itens, eu completei a parte de cadastro, eu vou transferir o edital. Então, todos os documentos relacionados àquele instrumento convocatório, eu junto esse negócio todo, coloco num pacotinho e subo esse pacotinho, esse arquivo unificado aqui no Compras, tá bom? Então, seja um PDF que eu juntei tudo num PDF só, seja um arquivo zip, que eu vou juntar esse negócio todo e colocar aqui no sistema, tá? Vou pegar aqui um exemplo aqui de qualquer aqui. Pronto, coloquei aqui um documento PDF, PDF, que seria o nosso edital. Vou transferir, edital foi transferido aqui para o Comprasnet. Depois que eu transferir, eu vou para a próxima etapa, que inclui o aviso de licitação. Tá aqui, ele já traz para mim uma relação completa de como que vai ser a minha licitação, eu vejo se está tudo certo, se não tem nenhuma alteração. e aí agora eu vou fazer o cadastro de datas de quando que eu vou divulgar, no mínimo amanhã, quem que é o responsável por essa divulgação, que vai ser a pessoa eventualmente que vai acabar conduzindo esse certame normalmente, tá? Se eu tenho edital físico, a partir de quando que ele vai ser publicado e aonde que vai ser publicado, beleza? e o dia que eu vou abrir a sessão pública. Então, vamos lá, divulgo a partir de amanhã, CPF do responsável aqui, função agente de contratação, o editável está disponível a partir de amanhã também, das 8 às 17 e 59. beleza? Das 8 às 18 e a abertura da minha licitação, eu preciso contabilizar aqui como é uma obra comum, eu vou naquela tabelinha que eu mostrei para vocês e verifico o prazo mínimo para essa obra que é de 10 dias úteis, tá? Por ser uma obra comum, eu estou fazendo por menor preço, no mínimo 10 dias úteis. Então, amanhã dia 31 é o primeiro dia, é o dia da publicação, como que é a contagem? Eu excluo o primeiro dia e incluo o último. Então, 31 não conta, a gente vai para fevereiro, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aliás, que é feriado, né? Dia 12. Dia 12 é feriado, dia 13 também, dia 14 também, 8, 9, 10 dias úteis, caiu dia 19 de fevereiro, tá? Então, vamos marcar aqui 19 de fevereiro, é o décimo dia para fazer a nossa licitação. Se por algum motivo eu errei nessa contagem, para menos, para menor, ah, não era 10 dias, era 25 dias, exemplo, tá? O que vai acontecer? O sistema, ele vai me impedir de fazer a publicação com esse prazo e ele vai me dar um aviso, ele vai me avisar que o prazo está inferior, que o prazo deveria ser no mínimo tantos dias. Bom, então, essa licitação vai abrir no dia 19 do 2 às 15 horas e 20 minutos. Salvo esse aviso, o aviso foi incluído, ele me dá o extrato bonitinho, deu tudo certo, na data, tudo bonitinho, agora eu vou disponibilizar esse aviso para divulgação. disponibilizar apenas para divulgação, confirma que esse aviso está pronto para ser disponibilizado lá no PNCP, ok, lembrando que nós estamos em ambiente de treinamento, tá? Sempre, sempre ambiente de treinamento, então, está aqui, ambiente treinamento, aqui na URL, treinamento, também está escrito, então, fique muito atento na hora de fazer uma licitação aí, de surpresa, tá bom? Bom, fiz a publicação do aviso, eu agora vou fazer aqui, pessoal, como eu estou em ambiente de treinamento, vou fazer uma alteração, vou simular a publicação dessa licitação aqui, tá? Porque eu vou fazer, vou fingir que eu já publiquei essa licitação, então, uma concorrência, é a nossa concorrência 9, concorrência 9, 30, 0, 1, aí, isso aqui, 9, 30, 0, 1, eu vou simular a minha data de divulgação desse edital, então, eu divulguei essa licitação lá atrás, tá? 11 do 12, 11 do 12, e essa licitação vai abrir hoje, dia 30, às 15 e 20, isso aqui é uma simulação que só é possível ser feita em ambiente de treinamento para que eu retroaje essas datas e continue o meu processo, tá bom? Então, vamos simular, simulei, foi simulada a divulgação do aviso e agora a gente tem que correr para fazer o cadastramento de propostas, vou pedir a equipe que está preparada aí para me ajudar no cadastramento dessas propostas aqui, com os fornex, para a gente poder dar prosseguimento, então, foi divulgada essa licitação, gerou um ID dessa contratação no PNCP, eu vou copiar esse número aqui, vou voltar para a nossa área de trabalho e vou acessar o PNCP, tá? Como que eu faço isso? pncp.gov.br o sistema vai abrir, ah, desculpa, gente, isso aqui é o PNCP de produção, é o PNCP de treinamento, então, porque eu estou em 20 de treinamento, então, é treina.pncp.gov.br, tá? Vamos lá, abriu, contratações, consultar, tenho duas opções, primeiro, pegar aquele, aquele código que a gente viu e colar aqui, certo? Aqui, ó, minha chave da contratação e pesquisar e ele vai achar aqui para mim, ó, o edital qualquer 93001, certo? E está aqui minha contratação, bonitinha aqui, ou eu poderia ir pesquisando pelo nome, né, pelo edital, pelo número, pelo órgão, etc, qualquer termo que eu pesquisar lá no PNCP, ele vai encontrar, está aqui a nossa licitação publicada, o nosso arquivo que a gente publicou aqui, o nosso edital, os itens, o valor de cada item, que é tudo bonitinho, beleza? Vamos voltar lá que a gente tem um minuto antes da abertura dessa licitação. Calma, 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 deixa eu atualizar aqui, vou pegar aqui só as concorrências eletrônicas. Ah, peraí, vou precisar fazer o log off aqui, vou sair, vou entrar novamente, vou entrar vou entrar novamente no compras, com outra senha, tá, porque eu estava com um perfil de autoridade, vamos lá. Então, a nossa concorrência eletrônica, da UASG 399000, 999000, concorrência eletrônica. Tá mostrando o filtro, né, Diego? Isso. Como que faz o filtro, né? É. Mostrando. Cadê minha concorrência, gente? Sumiu minha concorrência. Concorrência. 93001, 2024. Desaprime com os filtros. Eu acho que no filtro da seleção do fornecedor, ele está ele está aparecendo errado, ele está com o filtro e aí você não está enxergando ele. Gente, alguém entrou com o fornec e deu proposta na minha concorrência? Não, ela já abriu e deu deserta. Olha só, por isso que eu não estava vendo ela lá. Então, vamos voltar na área de trabalho. Isso é importante também, pessoal, entender e ver como que funciona. Não tem problema, a gente vai continuar o nosso processo mesmo assim, porque em ambiente de treinamento tudo é possível. Mas olha só, fiz o meu procedimento, publiquei e ele iria aparecer exatamente aqui, nessa área. Aconteceu a sessão pública, rodou, ninguém deu proposta e a minha concorrência ficou deserta. Quando eu tenho um procedimento que deu deserto, deu fracassado ou foi homologado, foi aceito, tudo, ele sai dessa aba e ele vai automaticamente para a última aba. Então, se eu colocar o filtro aqui, vou tirar todos os filtros, tá, viu? Ela já apareceu aqui. Eu posso filtrar para ficar mais limpa a minha tela, de acordo com a quantidade de coisas que eu tenho. Se eu colocar aqui só concorrência eletrônica, por exemplo, agora eu tenho só as concorrências, tá aqui. A nossa concorrência que é aqui, ó, a 30-0-2024, ela já deu aqui para mim deserta, tá? Eu posso visualizar essa compra, ver tudo o que aconteceu, ver por que que ninguém deu proposta e etc, né, e tentar sanear, viu? É a nossa obra aqui, tá bom? Bom, então, já que ninguém deu proposta, a gente vai agora fazer um outro procedimento, que de novo, né, é só em ambiente de treinamento, que é a compras para testes. Então, isso também é muito importante que vocês entendam como que funciona. A gente fez a primeira etapa, publiquei a licitação, certo? Se eu não quiser passar por tudo isso que a gente fez agora, de fazer a divulgação, no divulgação de compras, de colocar, é, colocar os itens e tudo mais, aquilo que a gente, que eu mostrei para vocês, a gente precisa, a gente pode pular essa etapa e ir direto aqui, ó, no mais criar compras para testes, certo? E aqui no compras para testes, eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu vou criar uma concorrência eletrônica. Bem rapidão, para a gente não perder muito tempo aqui com a nossa licitação. Então, eu quero uma concorrência da 14133, do critério de julgamento, menor preço, maior desconto, modo disputa, aberto e fechado. Vou receber propostas a partir de agora, que já foi, até 15 e 30. 4 minutinhos aqui. Variação entre lances, vai ser, a gente colocado percentual e 0,5%. Itens de menor preço, um item, tipo de item, serviço, é a nossa obra, tá? Não escolho qual que é o item, não tem tratamento diferenciado, eu vou gerar propostas automaticamente para a gente verificar e eu quero aqui pelo menos quatro participantes. Bom, salvei, a compra foi criada, então, viu, todo aquele passo que a gente fez, tudo que a gente fez antes, eu fiz aqui bem rapidão para a gente criar essa concorrência que é a 9302, tá? Ele já criou para a gente a concorrência 30.02.2024. Pronto. Foi criada, eu vou entrar aqui agora para a configuração da sessão pública dessa compra e esse é o próximo passo. Depois que eu publiquei, eu caio exatamente na configuração da sessão, onde eu posso habilitar, se eu tiver muitos itens, a quantidade máxima de abertura de itens, se eu vou ter um tempo antes da abertura da sessão, como aviso prévio para os licitantes, qual que é a hora que eu vou abrir os itens, né, se é das 8 às 18, se eu vou parar para o almoço, eu não vou, eu coloco tudo isso daqui, tempo para a intenção de recursos, que é no mínimo 10 minutos, tá? Intenção, não é recurso em si, é o tempo para a intenção de recurso que acontece nas duas fases, é, e eu posso analisar o item aqui, que coincidentemente aqui deu uma reforma predial, tá? E eu vou só mudar o valor desse item aqui para um milhão de reais. Espera essa mostrante, pronto. Pronto, um milhão de reais aqui está o nosso item para a gente continuar a nossa compra aqui, beleza? Bom, está tudo certo, o que a gente vai fazer agora? esperar a hora da abertura da sessão, que é às 15 e 30, tá? Está previsto para fazer a abertura e o sistema, ele faz a abertura de forma automática. Enquanto a gente está falando sobre isso, esperando esses dois minutinhos aqui, Patrícia, a gente estava devendo o pessoal a mostrar como que faz a consulta no catálogo, não é isso? Isso, isso, isso mesmo. Oi, alguém te chamou? Pode eu, Vanessa. É para cadastrar a proposta, afinal de contas? Não, agora não precisa mais porque vai ser proposta automática, mas se quiser entrar na sala de... Ok, mas se quiser entrar pelos fornex para simular o lance, eu agradeço. Se vocês puderem entrar com os fornex aí, um, dois, três, quatro, para simular os lances, enquanto eu estiver mostrando para o pessoal, eu agradeço. Beleza. Até aproveitar, né, Diego, a gente até fez esclarecimento no chat para mencionar que estando no ambiente de treinamento, que eles podem simular o papel do fornecedor, né? Que eles podem só mudar lá, quando for logar, ao invés de colocar governo, colocar como fornecedor brasileiro ou estrangeiro, mas para fornecedor brasileiro dá para usar isso que o Diego mencionou, fornec 1, tanto para usuário como senha, né? Então, coloca lá fornec 1 como usuário, senha fornec 1. E se for microempresa e empresa de pequeno porte, fornec 3, 5 ou 7, né? Mas vamos fixar, para vocês fixarem, fornec 1 para, vem falar, ampla concorrência, grande empresa, e fornec 3 para usuário e senha também, para micro e pequena empresa. Tá, então, tínhamos sim a questão do catálogo. Vamos lá. Então, só um exemplo aqui, sulfite. Então, quero papel sulfite. e aí eu procurei, 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 e não tinha achado papel sulfite. Tá? A gente tem, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, papel para impressão formatada. Será que está aqui dentro? Então, assim, eu pesquisei por sulfite, ele me trouxe essa lista de itens aqui, que constam dentro desses itens alguma coisa relacionada a sulfite. O que para mim está mais próximo disso é o papel para impressão, né? Que eu quero um papel aí, sulfite A4, normal, para fazer impressão. Quando eu seleciono esse material aqui, por exemplo, eu tenho várias opções para verificar se é o que eu realmente quero. Tá? Primeiro, eu posso ver pelas características aqui dos itens na lateral. Tá vendo? Eu tenho tipo, tenho tamanho, tenho gramatura, tenho cor, característica adicional, etc. E verificar se alguma delas aqui me atende. Então, tem puxer, offset, permanente, ok, sulfite, apergaminhado ou ofício. Como eu posso, além de fazer esse filtro, eu posso fazer uma pesquisa aqui do Ctrl F, sulfite, por exemplo. E aí o sistema vai encontrar para mim itens onde essa palavra se encontra, tá? E isso pode ser feito porque essa relação de itens aqui, ela não é paginada. Então, todos os itens, eles aparecem tudo numa página só. Tá? O que eu recomendo, né? É o ideal, é a gente ir sempre filtrando por aqui, de acordo com as características que a gente precisa, o sistema vai trazendo para a gente. Ah, então eu quero um papel sulfite, vai ser de 75 gramas ou de 90 gramas, vamos ver o que a gente tem aqui. 75 gramas, aí ele já foi filtrando para mim e eu quero aqui esse primeiro, 297 por 210, que seria o A4 convencional. Pronto, aí eu tenho aqui um papel normal aqui, que é o mais comum, cor branca. Tá? E achei. Então, as consultas do catálogo, elas sempre vão se valer de toda essa estrutura existente. Você tem o nome do material, você tem as características do material e você pode utilizar isso daqui na sua consulta. Tá? Vejo que ele trouxe esse papel para impressão, mesmo quando eu pesquisei sulfite, porque eu tenho itens dentro desse material cuja característica contém a palavra sulfite. Tá? Então, essa pesquisa, ela ocorre dessa forma. Tá? Vamos voltar lá? A gente já tem aqui a nossa compra, você não me avisou que a sessão pública foi aberta, já tem três minutos que está rodando essa disputa aí e perguntou se eu quero ir para lá, para essa etapa de disputa. Então, a gente vai prosseguir. Vamos lá. A sessão pública já abriu automaticamente. O nosso item, ele já está rodando. Lembrando que a gente está no modo aberto e fechado. então isso significa que eu vou ter uma rodada aberta aqui de 15 minutos. Depois dessa rodada aberta de 15 minutos, eu tenho um período aleatório que pode durar até 10 minutos e depois desse período seu áudio falhou. Isso, assim, mostrando ali o melhor valor unitário, está de 13 reais ali, está vendo? Na tela dele. Esse valor unitário que está mostrando ali de 13 reais, eu vou mostrar para vocês agora como que é a tela do fornecedor. Acho que é interessante vocês verem como que funciona a tela do fornecedor. enquanto Diego, se você tiver voltado aí, você avisa. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a tela do fornecedor. Conseguem ver a minha tela? Está vendo aí, Patrícia, todo mundo? Então, aqui na tela do fornecedor, a gente tem a tela aqui, enviar lance. É uma tela bem parecida com a que a gente tem do governo, porém, é a tela do fornecedor. Então, aqui ele tem se ele está online ou offline, ele tem aqui o quadro informativo que tem todas as questões de avisos, impugnações, esclarecimentos que também temos para o lado do governo, tá bom? Então, tem aqui o número da concorrência, a UASG que ele está participando. Aqui do lado, as informações adicionais da compra, onde tem o tipo de objeto, o objeto, o período de entrega da proposta, a data de abertura da sessão e quem é o responsável designado para a compra, nesse caso aqui não está informado porque é um ambiente de teste e a configuração da sessão pública que o Diego fez para vocês verem, aqui aparece qual a quantidade máxima de itens que foi determinado para essa disputa, o período de abertura, caso tivesse horário de almoço estaria informado aqui também, aquele tempo de intenção de recurso que é no mínimo de 10 minutos, mas que pode ir até 99 minutos e se houver determinado lá na configuração da sessão pública se tiver um tempo de aviso prévio para a abertura dos itens, tá? Então, tudo isso também é informado aqui para o fornecedor. Aqui à direita, a gente tem o chat, então, todas as mensagens que forem postadas no chat geral vão estar informadas aqui para o fornecedor, se ele quiser ter acesso é só ele olhar aqui, tá bom? Aqui, o valor, está aqui, o melhor valor unitário, 13 reais e o valor desse fornecedor é o meu valor unitário, 13 reais e 40 centavos. Então, eu vou dar um valor aqui aleatório de 10 reais. Quando eu enviar o lance, ele vai dizer o seguinte, ó, que o valor que eu estou informando é inferior a 50% do valor estimado pelo órgão, porque lembra que o Diego colocou um valor enorme lá, não lembro agora aqui de cabeça qual foi. então, isso é um alerta para o fornecedor de que o valor que ele está enviando é um valor bem abaixo. Para ele, às vezes, vamos supor que aqui o valor que estivesse sendo disputado fosse, sei lá, de 13 mil reais e ele estivesse enviando sem querer um valor faltando as casas decimais, o sistema, ele alerta para que ele preste atenção no que ele está fazendo. Então, ele confirmou, ele tem a... Ah, peraí, o lance apertado deve ser diferente de um lance já registrado por outro fornecedor. Ah, tá, é porque 13 reais. Deixa eu colocar aqui, 10 reais, perdão. Enviar, eu vou enviar o lance. Eu percebi que eu enviei o lance errado e eu sou fornecedor, eu tenho até 15 segundos para excluir o meu lance. Então, eu posso excluir o lance que eu enviei de forma equivocada. Eu venho aqui e excluo e esse lance volta ao valor anterior, tá? Então, isso aí é uma forma do fornecedor ele ter a prerrogativa de corrigir um erro material. O que isso significa? Ah, eu queria dar um valor de 100 reais e sem querer eu digitei 10 reais. Ah, meu Deus, eu fiz errado, eu venho aqui e excluo. Eu posso fazer isso uma única vez, eu fornecedor permitido uma exclusão por lance e por item. A partir do momento que eu vier aqui e colocar 10 reais, eu vou enviar o meu lance e eu não posso mais excluir esse lance, tá bom? Aqui nesses três pontinhos eu venho aqui, eu tenho todas as propostas iniciais de todos os itens, tá? Então, tem quatro fornecedores participando, esses quatro fornecedores deram esses valores de proposta, aqui tem os melhores valores por fornecedor com a data e hora do valor ofertado e aqui tem todos os lances que foram enviados. No caso, a gente teve um lance no valor de 13 reais e o lance de 10 reais que foi excluído com a data e a hora da exclusão, tá certo? Faltam cinco minutos restantes para a disputa e esse fornecedor, ele está perdendo, essa mãozinha fica para baixo. Se eles tivessem empatados, a mãozinha ficaria assim e se ele estivesse ganhando ficaria um joinha para cima. Nesse momento, nós estamos na etapa aberta e é o que o Diego estava falando, esse pregão é um pregão aberto, fechado, então esse ainda é o momento da etapa aberta. Posterior ao período de 15 minutos, ele vai para a etapa fechada. Então, vai passar pelo aleatório, né? Que é após as 15h45 e posteriormente a isso vai para a etapa do momento aleatório. Aqui, se ele tivesse mais de um item, ele ia ter os itens que estavam aguardando disputa, então, por exemplo, 100 itens, abre de 20 em 20, teriam 80 itens aqui ainda aguardando disputa ou já tem outros itens encerrados, aqui teriam os itens que já foram encerrados. À direita aqui são os filtros, ele pode colocar os itens que ele está ganhando, ele pode vir aqui na disputa e selecionar apenas os itens que ele está perdendo, os itens que estão em encerramento aleatório, e os itens em que ele está convocado. Tudo bem? Diego, voltou? Oi, obrigado. Dei só uma explanação aqui da tela do fornecedor para o pessoal enquanto você estava ausente. Valeu demais. A Shaili ia tomar a frente aí, eu acabei passando aí na frente. Nada, foi ótimo mostrar essa parte do fornecedor para o pessoal, enquanto a gente tem alguns minutinhos aí para isso, tem duas perguntas no chat aqui que o pessoal colocou, uma, na verdade nem pergunta, um comentário, escreveu aí, 15 segundos, vai funcionar, hein? Bom, a gente tem que lembrar que essa é uma funcionalidade excepcional para o fornecedor para momentos em que ele digitou errado, então é um momento ali que não é para ele comprometer a disputa, por exemplo, se você coloca um preço às vezes inexequível e esse preço fica ali dois minutos, você está contaminando a disputa, porque todos os outros concorrentes que estão ali disputando do mesmo jeito vão querer acompanhar e você enviesa o procedimento e acaba prejudicando aquilo, então esse é um primeiro motivo por qual esse tempo aí do fornecedor ele não é estendido, então não é de uma forma aleatória, né? Se coloca aí um prazo, além disso, o usuário-governo também tem essa prerrogativa da exclusão de lances e de propostas a todo momento, ele pode fazer isso após os 15 segundos caso ele verifique ali que aquele lance está comprometendo ou pode comprometer o caráter competitivo do sertaneo, então é uma ação que trouxe uma vantagem, né? Para que o fornecedor tenha uma autotutela ali minimamente temporária para corrigir algum equívoco, mas que também é uma prerrogativa do agente de contratação para poder liderar e guiar o seu próprio sertaneo. Então, isso é extremamente importante, tá? Uma outra, aí sim, uma pergunta, né? É que o cara colocou, o usuário desconhecido também, se essa mensagem sobre a diferença do estimado acontece quando você tem orçamento sigiloso. Não acontece, porque senão você começa a revelar, né, o seu preço estimado que seria sigiloso. Então, essa mensagem é só quando você tem orçamento aberto, né, divulgado, tá bom? Eu vou colocar de novo aqui a tela rapidinho para mostrar essa funcionalidade aqui, pessoal, na visão do governo, né, da, da, da exclusão de lances. Então, você consegue aqui, ó, a qualquer momento, veja que os fornecedores não, não tem mais aquela, aquela, aquela exclusãozinha lá, mais pra mim, pra eu, pra eu que sou aqui, usuário do governo, aparece. Então, eu posso aqui fazer a exclusão desse valor de 13 reais, como eu posso, quando eu expando o item, vou voltar aqui, então, quando a gente olha aqui a nossa, nossa telinha, né, aguardando disputa, tem disputa, tem encerrados, quando eu expando aqui e verifico as propostas, eu posso ver todas as propostas e posso excluir até mesmo as propostas e acabar retirando algum fornecedor da jogada, como eu posso excluir apenas os melhores valores aqui, eu posso excluir apenas lances e esse fornecedor volta aqui pra, pra, pro lance anterior dele, tá, por exemplo, esse aqui de 13 centavos, de 13 reais, eu vou excluir esse lance. Pronto, voltou lá pra proposta daquele fornecedor, tá, que foi o lance anterior. Uma última coisa eu já vou passar pra você, tá, Vanessa? Todas essas informações, elas ficam preenchidas no chat, certo? Então, você tem aqui nas mensagens da compra o lance que foi excluído, tá, a informação pro agente de contratação, pro fornecedor voltar com aquele lance, fica tudo aqui, e você tem um risco que é o que aconteceu nessa contratação de um descolamento muito grande entre todas as propostas aqui e o meu valor estimado. Veja, eu tô com um milhão de reais e a galera tá disputando em 13 reais. Alguma coisa aconteceu. Ninguém entendeu como é que era o meu edital, ninguém entendeu como é que era a minha sessão pública aqui. E aí, nesse caso, não tem o que fazer, tá? Você eventualmente perdeu, esse procedimento vai ter que republicar, porque todas as propostas aqui ficaram praticamente inexequíveis, tá? Então, isso aqui é um cenário que às vezes pode acontecer. Você quer falar aí, Vanessa? Sim. No momento que a proposta é excluída no sistema, o fornecedor, ele tem a possibilidade de reiterar essa proposta. Então, ele fica assim, sua proposta foi excluída, deseja reafirmar, e aí aparece pra ele a possibilidade dele reafirmar, o momento que ele reafirma essa proposta, ele volta a participar e o governo não pode mais excluir essa proposta. Então, por exemplo, vamos supor que todo mundo estivesse disputando a 100 mil, 100 mil, 100 mil, e alguém desse uma proposta de mil reais. Você tá em qual fornec aí? Ah, não vai dar tempo, acabou a disputa. Tá no aleatório. Eu tô no fornec 3. Provavelmente você deve ser a proposta 3, né? Eu sou, não sei, eu sou a 1304, 0 alguma coisa. 13, 4, 0, 30? Acho que é essa, tenta excluir. Então, você é a proposta 2. Vou excluir aqui, você tenta reafirmar. Então, quando eu excluo aqui... acho que você tá offline, não tá não? Vê aí. Não, tô online, excluí a proposta. Aí, ó, deixa eu mostrar pra eles aqui. Deixa eu entrar aqui e compartilhar. Tá, excluí a proposta dela. Deixa eu baixar aqui. Cadê? Onde é que eu tô? Aqui. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Consegui. Joia. Tá escrito aqui, ó, proposta excluída, reafirma o valor, e isso faz com que eu volte para a disputa. Então, aqui tem uma... uma explicação pra isso, né? De onde que vem essa... esse instituto, de onde que tá isso na legislação. E aí, eu venho aqui, ó, reafirmar o valor. Então, ele coloca, foi acionada a opção reafirmar o valor. Dessa forma, você retornará à disputa do item e poderá enviar novos lances. Sua proposta e eventuais lances serão mantidos. Deseja confirmar? Eu vou colocar sim. E aí, eu volto com o meu último lance e eu volto a fazer parte da disputa. O que que isso significa? Significa que se eu coloquei o valor de mil reais e tá todo mundo disputando a cem mil e o meu valor que você julga, você órgão, né? Você governo julga inexequível, eu estou reafirmando quando você for fazer a aferição de que aquele valor tá inexequível, eu falo, ah, eu não posso cumprir. Ou seja, você me deu a oportunidade de sair, você disse pra mim que você entendeu que o meu valor estava inexequível e eu falei, não, eu quero participar. Eu sei que o meu valor tá abaixo do estimado e mesmo assim eu ainda quis participar. Ou seja, eu tô reiterando aquele meu valor. Eu vou ser passível de penalidade, né? Uma vez que eu entrei com um valor muito menor, aconteceu isso, a gente já teve experiências, né? Em outros momentos de ver pessoas que deram valor mensal pra algo que era anual. No edital pediam valor anual e a pessoa entrou com valor mensal. Então, é muito importante que vocês saibam que eles, ao reafirmar, eles estão cientes de que eles foram desclassificados e eles estão reiterando aquele valor. Tudo bem? Então, uma mensagem no chat explicando por que que tá retirando a proposta e tudo, seria importante, né? Deixar claro isso. Só pra vocês entenderem o lado do fornecedor também. Muito obrigado, Vanessa. E aí tem uma pergunta aqui, até que ponto o pregoeiro tem autonomia pra decidir se o valor é inexequível ou não? A primeira coisa que tem que se falar é que você não tá decidindo se o valor é inexequível ou não. Você tá decidindo se o valor tá prejudicando o caráter competitivo do certame. Então, é uma coisa assim bem subjetiva e que você vai ter aquele fim naquele momento. E o segundo é que você, quando faz isso, você não prejudica o certame porque o fornecedor pode reafirmar quando você acabou de falar e acabou de fazer pra vocês. Então, você tirou uma pessoa porque, olha, esse valor, eu acho que tem algum problema nisso aqui, tá errado. Porque todo mundo me vende açúcar ao pacote de 5 quilos a 20 reais e aí o cara tá querendo me vender por 2. Tem alguma coisa errada. Ele esqueceu de colocar o zero. Ele esqueceu, só pode. Aí você exclui, ele volta. Então, assim, você tem que lembrar que quando eu tô num modelo aberto e fechado que é igual a esse aqui, só vai pra próxima etapa o primeiro colocado e aqueles que tiverem até 10%. Se eu tenho o primeiro colocado deslocado dos demais, ou seja, só tá aquele fornecedor com 2 reais, um monte de gente que estaria sem esse cara de 2 reais em segundo, em terceiro, em quarto, dentro dos 10%, não vai ficar mais. Então, você pode, não excluindo, acabar prejudicando, sim, o certame, entende? O caráter competitivo. Então, essa exclusão, ela é benéfica. Não tem uma, a princípio, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas não tem, a princípio, um critério objetivo específico de como que você avalia essa inexequibilidade. Aliás, essa frustração ao caráter competitivo tem somente a inexequibilidade, né? Que você verifica que é 50% do seu valor estimado. Abaixo de 50%, você tem um indício de inexequibilidade ali. Então, assim, obviamente, use com parcimônia, né? Mas você tem que analisar se ele tem um risco não de ferir o seu procedimento. Vai lá, Vanessa. Lembrando que 50% é na IN73, né? Isso, que é adotada pelo Estado. Por enquanto, é adotada. A gente ainda não tem essa regulamentação aqui no Estado de São Paulo. E 85% pela 14133 para ser... Caramba, agora foi a Vanessa que travou. É, a Vanessa travou. Eu acho que está lá no artigo 30 e alguma coisa. 59, não sei, não lembro de cabeça. Da IN, mas essa é 50% no caso de... 34. 50% no caso de serviços, né? E bens. E 75% no caso de obras e serviços de engenharia. Tá? Artigo 33 e 34 da IN73. Tá? Bom, deixa eu colocar de volta na tela aqui. A gente está no aleatório ainda. Certo? Então, aproveitando, Diego, já que você vai voltar aí até ela, aproveitando, tem uma pergunta que está bem aderente ao que foi apresentado agora. Falando assim, então, no caso, o sistema não considera todas as propostas para lances, ele seleciona os melhores valores até 10% da melhor proposta. Né? Já que você vai falar do aberto e fechado, está perguntando isso. Quer que eu repita? Olha, é isso mesmo. Quando eu tenho modo de disputa aberto e fechado, vamos lá, o que é o modo aberto? O modo aberto é uma etapa de lances. O modo aberto puro, ou seja, quando o modo de disputa é só aberto, significa que eu tenho 10 minutos de lances, então, um cronômetrozinho de 10 minutos, e se no intervalo dos últimos 2 minutos alguém der algum lance, prorroga mais 2. Alguém der algum lance, prorroga mais 2. Deu outro lance, prorroga mais 2. E fica prorrogando enquanto algum fornecedor estiver dando o lance ali. Então, surgiu um lance dentro desse período de 2 minutos, aí aumenta mais 2. E vai ficando prorrogando, prorrogando, até que ninguém dê nenhum lance nos últimos 2 minutos. Fica 2 minutos sem lance. Isso é o modo aberto. O modo fechado, puro, é basicamente o envio de propostas. Então, é fechado, né? É fechado, é só um lance único, uma proposta. Quando eu combino essas duas coisas, aí eu tenho o aberto e fechado, que seria uma fase de lances mais uma proposta final ali, um último lance, ou o fechado aberto, que eu tenho uma proposta única de um lance único mais uma etapa aberta de lance. tá? Inclusive, terminou aqui a parte aberta, agora a gente foi na etapa fechada e eu tenho aí cinco minutos de etapa fechada. Como que é o aberto e fechado? Tá? Então, lembra, o aberto é dez minutos, prorrogando de dois em dois enquanto tiver lance. O aberto e fechado, ele é quinze minutos, que a gente rodou aqui quinze minutos, mais um período aleatório, não tem, não fica prorrogando de dois em dois, tá? O aberto e fechado não fica prorrogando de dois em dois, é quinze minutos, mais um aleatóriozinho e depois eu tenho cinco minutos para um único lance. Aí agora, que é a parte fechada, agora, todos esses fornecedores, eles têm a possibilidade de dar um lance, um, só um, só uma vez, ele vem e dá um lance aqui. e diferente do que a gente viu antes, ninguém sabe quem que está dando qual lance, tá? Quem que vai para essa etapa fechada, ou seja, na hora que estava os quinze minutos mais aleatório, todos esses quatro aqui participaram, todos os quatro tiveram a possibilidade e oportunidade de dar lance. Quando eu vou para a etapa fechada, não é mais todos os fornecedores da lista que podem dar esse último lance fechado. É somente o primeiro colocado e aqueles que estiverem até dez por cento acima do seu valor. Então, se eu tinha aqui o primeiro colocado a treze reais e oito centavos, que é esse, catorze, não, é esse aqui, treze reais e nove centavos, vai poder participar quem estava, quem está a treze reais e nove centavos mais um real e trinta centavos. seria aqui quem estivesse a catorze reais e trinta e nove centavos. Tá? Então, quem está até catorze reais e trinta e nove centavos entra para a próxima etapa de modo fechado, que é essa etapa agora. Na situação real, todos entrariam, né? Todos entram, porque todos estão abaixo dos dez por cento, dentro aqui dos dez por cento. Se esse último tivesse, por exemplo, a catorze reais e oitenta centavos, ele não entraria. Ou quinze reais, ou qualquer um acima disso, não poderia dar esse lance. Tá? Então, é assim que funciona. Tem uma exceção. Se dentro dos dez por cento não tiver pelo menos três pessoas, aí o sistema vai pegar o primeiro colocado e mais três pessoas, independente do percentual. para levar para essa etapa fechada. Tá? Que é dar essa última proposta, esse último lance aqui fechado. Bom? Bom, enquanto passa esse tempo aqui, o que a gente pode fazer? Você pode analisar a todo momento tudo o que aconteceu. Então, todos os registros ficam aqui no chat do sistema. Tá? Então, o lance que foi dado, o lance que foi excluído. a proposta conforme a IN-73 lá da Secretaria de Gestão do Governo Federal. Então, tudo que acontece durante o certame, ele passa por aqui. E você, como agente de contratação, pode também mandar mensagens aqui. Então, você pode clicar aqui no balãozinho e escrever uma mensagem. Senhores fornecedores que estão na etapa fechado. Atenção, esse lance é único e final. Deem o seu melhor. por exemplo, enviei a mensagem, ela foi distribuída para todos os fornecedores. Tudo que acontece nessa mensageria, tudo que acontece no certame é visível para todos. Não tem chat secreto, tá? Em nenhum momento não tem um chat que só vê você e um fornecedor, por exemplo. Sempre todo mundo vê as mensagens de todo mundo. Tá bom? o que pode acontecer e a gente vai ver assim que acabar essa disputa aqui, quando a gente for para a etapa de julgamento, você pode fazer um chat direcionado para um fornecedor, mas todo mundo vai visualizar esse chat, tá? Você pode falar com uma pessoa diretamente, mas todos verifiquem isso. O certame é bem público nesse sentido. Tá bom? Então, dez segundos aí para acabar a nossa etapa fechada, a gente vai para a próxima etapa que é a etapa de julgamento. E aí, nada muda em relação, pronto, todos os itens estão encerrados, quando eu encerro aqui a etapa de disputa e confirmo, o sistema ele vai encerrar a disputa e vai iniciar outra etapa que é a etapa de julgamento. Então, a disputa se encerra, isso aqui é um marco muito importante, porque até agora eu não sei qual é o nome das empresas, das pessoas jurídicas, pessoas físicas, estrangeiros, eventualmente, que participaram desse certame. Eu tenho quatro propostas e eu vejo aqui, proposta um, proposta dois, proposta três, proposta quatro. Quando eu encerro a etapa de disputa e faço o início do julgamento, eu vou revelar essas propostas. Então, a partir desse momento, perde-se o sigilo das propostas aqui, todo mundo sabe quem é quem agora e aí é dali para frente. Não tem como mais voltar em etapa de disputa, reabrir disputa e nada disso. Tá bom? Vanessa, você queria falar, ver que você levantou a mão ali? Pessoal, é importante salientar que caso você chegue e encerre naquele xizinho ali, ele não vai para a próxima etapa. É importante voltar aí na disputa e apertar o botãozinho confirmar. Ele só sai para a próxima etapa de julgamento após apertar ou confirmar. Nesse passo, tá? Igual o Diego falou, é um marco importante para passar para a próxima etapa. É isso aí. Pronto, aí passou para as bolinhas, né, Diego? É, exatamente. Pode mostrar aí para eles. Abriu o julgamento, agora eu tenho aqui as bolinhas que vão, que vão, que eu posso navegar por elas, então eu posso acessar a disputa para visualizar o que aconteceu, eu estou nesse momento na etapa de julgamento, posso ver a habilitação, posso ver o recurso, posso ver a adjudicação, posso ver tudo aqui, tá? Mas eu tenho que lembrar que eu estou nesse momento em julgamento, então o que eu vou fazer com o meu item que está aguardando julgamento é julgar, vou julgar a proposta, tá bom? Como que eu faço isso? Em todas as bolinhas aqui, né, em todas as etapas, o que eu vou fazer sempre é acessar pelo maisinho o que são os meus botões de ação, e aí eu tenho agora sim o CNPJ de todo mundo, o nome de todo mundo, quem que participou, quem é quem aqui nesse processo, tá? E aí eu posso, então, começar a fazer o julgamento das minhas propostas aqui. Quem ganhou, tá? O sistema já me apresenta em ordem de classificação, então quem ganhou está aqui na frente, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados, tá? E eu vou expandir aqui então e vou olhar esse fornecedor. Posso convocar esse fornecedor aqui, posso falar com ele no chat diretamente, posso convocar esse fornecedor para enviar anexos. Olha, agora me envia sua proposta formal, me envia aqui o seu catálogo, né, me envia aqui a sua proposta efetivamente com a sua planilha de preços para essa obra, entendeu? considerando ali os seus preços, né, considerando o BDI, considerando tudo. Então, me envia aqui que a gente vai analisar a proposta. Não é o momento de habilitação, habilitação, ela é a próxima etapa aqui nessa próxima bolinha, tá? Então, eu vou fazer toda essa análise da proposta do fornecedor, vou eventualmente negociar, ele está com 10 reais aqui, posso convocar para negociação, vou pedir para ele, ah, baixa aí o preço, por favor, e não sei o que, eu já vi que você fez uma outra obra em tal lugar que ficou mais barata e tal, e vou negociar, tá? Se ele, se ele estiver acima do estimado, eu sou obrigado a negociar, se estiver abaixo, eu não sou, tá bom? Mas posso negociar se quiser. É, e vou ao final, se tiver a proposta tudo certa, tudo ok, vou aceitar. Se não tiver ok, vou desclassificar, vou passar para o próximo, tá bom? Vou aceitar aqui esse fornecedor para a gente acelerar, confirma, pronto, proposta foi aceita. Minha próxima etapa agora é ir em habilitação, certo? Vou para a próxima etapa, o sistema, ele está em intenção de recurso, vai ficar assim durante 10 minutos, fazendo a intenção de recursos, e eu posso, então, nesse momento, enquanto está em intenção, já começar a fazer análise de habilitação do fornecedor. então, vou acessar o SICAF, vou pegar ali todo o cadastro daquele fornecedor, vou verificar, agora sim, vou verificar as suas certidões, vou verificar regularidade fiscal, né, trabalhista, fiscal federal, fiscal estadual, vou verificar também a sua habilitação técnica, então, verificar o CREA, quem que é o engenheiro responsável que vai acompanhar essa minha obra, se ele tem atestado de capacidade técnica técnica para esse objeto, se tem, se está com inscrição regular no CREA, e por aí vai. Então, toda essa etapa de habilitação, aí eu faço aqui, certo? Fiz essa análise de habilitação desse fornecedor aqui, mesma coisa, posso convocar ele para enviar mais documentos, né, documentos agora de habilitação, posso conversar com ele diretamente no chat, e ao final, depois, e passa a etapa de intenção, somente depois da etapa de intenção, aí eu posso habilitar esse fornecedor. Se eu fizer isso aqui agora, o sistema não vai me permitir, por quê? Porque eu ainda estou em tempo de intenção de recursos da etapa de julgamento. A intenção de recursos, ela sempre acontece em dois momentos pela nova lei, tá? Sempre vai acontecer ao final do julgamento e ao final da habilitação, durante um prazo mínimo de dez minutos. Onde que vai estar esse prazo? No seu edital. Então, o edital vai dizer qual é o tempo de intenção de recursos que é igual para todo mundo, para que ele manifeste a necessidade ou a vontade, né, de, no momento posterior, entrar com recurso, tá? Se ele entrar com recurso, aí a gente vai passar pela fase recursal. Se nenhum fornecedor entrar com recurso, a gente já pula direto da etapa de julgamento e habilitação para o final do meu certano, que é simplesmente adjudicar e homologar, tá bom? Então, nós vamos, nesse momento aqui, fazer a, a esperar, né, a intenção de recurso passar, são dez minutos aí que ele, que ele pede. Ao final disso, já estou habilitando, estou verificando certidão, estou fazendo as coisas, estou, estou andando com o meu certano. Passou esse período, deu tudo certo, o fornecedor está habilitado, está tudo bonitinho, aí eu vou lá e faço a habilitação. Se ele não tiver, se tiver irregular, né, se tiver com problema de certidão, não tiver prazo para regularizar, eu vou inabilitar esse fornecedor, esse cara aqui sai fora do, 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 do par, então, volto lá na etapa de julgamento e vou fazer o quê? Vou analisar a próxima proposta. Aí esse fornecedor que tem primeiro lugar cai fora, ele passou pelo julgamento, não passou pela habilitação, então ele cai fora, eu volto lá na etapa de julgamento para ir para o próximo fornecedor. Faço análise, aceito o item, se tiver tudo ok naquela proposta, vou para a etapa de habilitação de novo, tá? E aí eu vou fazer o mesmo procedimento para esse segundo colocado. Deu certo? Ótimo, habilitei. Não deu certo? Volto de novo para o julgamento e assim eu vou seguindo até eu exaurir ali, até achar aquele fornecedor que está com a proposta certinha e está com documentos de habilitação todos regulares. Vanessa? Vigo, algumas coisas que o pessoal perguntou aqui no chat, só que eu acho que está em tempo, está um pouco de barulho aqui, mas eu vou te adiantar que qualquer coisa você vai respondendo, mas assim, ó, algumas coisas. Primeiro, o pessoal está perguntando, ah, eu preciso fazer análise tudo num dia só, habilitar tudo num dia só. O tempo é de quem está conduzindo a sessão. O importante é que você motive e comunique no quadro de avisos as suas interrupções. Então, ah, eu vou parar, vou aguardar a amostra, eu vou aguardar documentação, enfim, o quadro de avisos, ele dispara e-mail para os usuários, para os fornecedores. Então, ali é um lugar de comunicação, pode colocar no chat e no quadro de aviso, né? A comunicação nunca é demais, esse é um ponto. O outro ponto é a questão do valor estimado. O pessoal colocou que, ah, porque no site da BEC, a gente podia justificar para aceitar acima do valor estimado. E aí, eu estava explicando que no compras também podia, né? Que o que mudou não foi o sistema, e sim a lei. sobre o artigo 59. E aí, se você pudesse, de repente, mostrar essa parte da lei aí para o pessoal para poder esclarecer, seria muito legal. E a terceira coisa, espera lá, calma aí, análise da proposta, valor estimado, valor, se julgou, a gente já falou. Vamos lá, então, deixa eu falar desses dois, senão eu vou acabar esquecendo, já tem três, senão vamos lá. Então, primeira coisa, quadro de avisos. excelente pergunta e obrigado pela resposta, Ivanice. O quadro de avisos, ele está aqui, é quadro informativo, em qualquer uma das telas, você vai sempre ter esses quatro botõezinhos aqui e esse quadro informativo, ele está aqui. Você pode incluir um aviso, esse aviso vai ficar registrado aqui nessa lista de avisos que você tem, você pode incluir aqui e falar, olha, senhores fornecedores, encerraremos a sessão por hoje, encerraremos a sessão hoje e retornaremos dia 2 do 2, às 14 horas para prosseguir. Estaremos realizando a análise da proposta. Encerraremos. Pronto. Confirma, incluiu o aviso, ele ficou incluído aqui, está no quadro de avisos, como Vanessa falou, ele foi disparado o e-mail para os fornecedores, eu posso também, se quiser, e acho interessante por prudência, né, vir no chat também e avisar para todos os fornecedores que estão logados logo aqui no sistema. Então, senhores, mesma mensagem, tá, copiei lá, rolei aqui, pronto, veio uma mensagem aqui que ficou registrada no sistema. Depois que você fez isso, cara, saiu do sistema, não tem problema, no dia 2, às 14 horas, volta, abre aqui e continua a sua sessão pública. Aí você vai entrar aqui, vai mandar uma mensagenzinha, boa tarde, fornecedores, estamos de volta, daremos continuidade a nossa sessão a partir desse momento. Pronto, tá bom? Tá registrado, tá tudo certo, você não tem que fazer mais nada, não tem que interromper a sessão, não tem que fazer nenhum tipo de procedimento de controle de relógio, nem que impedir, nada disso, tá? Até porque você pode a qualquer momento acessar essa sessão, voltar aqui, fazer download do documento que você não viu, consultar lá na disputa e ver o que aconteceu, às vezes você precisa tirar uma dúvida do que aconteceu lá, quer ver o chat, então é muito livre, assim, você pode prosseguir, obviamente você vai precisar simplesmente seguir aquilo que você está combinando com os fornecedores. A sessão pública ali você conduz de forma muito tranquila, ah, vamos voltar daqui meia hora, deixa eu só dar uma olhada aqui no documento, daqui meia horinha eu volto. É bom que você avisa todo mundo, o pessoal levanta, leva uma água, vai no banheiro, lancha, não precisa ficar ali vidrado esperando aquele negócio, né? Até porque o prazo de intenção de recursos é de 10 minutos. Vai que você, nesse meio tempo aí, que ele levantou para ir no banheiro, você foi lá e habilitou e ele perdeu o prazo de intenção, por exemplo. Então, é bom essa comunicação sempre ativa com os fornecedores, né? O segundo ponto, além aqui do quadro de avisos, é sobre, é, qual que é o mesmo? 59. 59 da, 59 da lei. 59 da lei. Isso. Depois. A exclusão de propostas, né? É, na verdade, aceitabilidade de proposta acima do valor estimado. É, exclusão não, é desclassificação. Isso. Ó, eu estou aqui na lei 14.133, no site do Planalto. Aumenta um pouquinho aí, senhor. Tá, no site do Planalto, e aí, no artigo 59, lá de novo aqui, 59, ele é muito claro, não tem assim, poderão ser, se você quiser, você faz, não, é serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexecuíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Não tem escolha. Então, se o preço permanecer acima do estimado, serão desclassificados. Não tem jeito. Então, você pede, você negocia, você tenta pedir para o cara reduzir o preço, vem para baixo do estimado, você se tiver com orçamento sigiloso, revela o orçamento para que as pessoas entendam, saibam ali até onde dá para negociar. Às vezes, você está com um fornecedor que, cara, está nessa licitação de um milhão aqui, está um milhão e dez, e ele não, está falando, olha, não consigo reduzir mais, mas se você revela, por exemplo, que seu orçamento era de um milhão, o cara, dez reais, ele tira dentro de um milhão, entende? Então, tudo isso faz parte da estratégia, da contratação, tá? O orçamento sigiloso, inclusive. E você não tem escolha. A lei não permite que se flexibilize isso. Serão desclassificadas as propostas acima do orçamento estimado. Então, isso traz um peso muito grande para o orçamento, para quem faz pesquisa de preços, né? O orçamento tem que ser muito bem feito. Falei, Vanessa. Só mais duas coisas que eu lembrei. uma coisa, todas as ações são feitas no horário do expediente dentro do sistema, então é sempre de oito às dezoito, eu não sei se você já tinha comentado isso. Não, eu ia falar agora, mas pode falar. comentar, isso é importante. E uma coisa que eu ia falar, que era o terceiro assunto, é o pessoal perguntando muito qual é a diferença entre pregoeiro e agente de contratação. E aí, se você quiser falar sobre isso, tá? Olha, a princípio, pregoeiro e agente de contratação não tem nenhuma diferença. A diferença é que a própria lei traz aqui, lá no artigo, vou chamar aqui pregoeiro, só tem uma menção dessa palavra aqui na lei, tá? Então, é muito fácil aqui de a gente pesquisar, ó, em licitação, primeiro ele cria aqui no artigo oitavo, né, o agente de contratação. Então, a licitação será conduzida por agente de contratação, certo? Aí ele fala quem que é o agente de contratação, que é designado entre os servidores, tal, 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 para tomar, para acompanhar o trâmite, dar impulso, etc. Então, a licitação, licitação, não importa a modalidade, então aqui eu tenho pregão, tenho concorrência, tenho concurso, tenho leilão, a licitação, ela é conduzida por agente de contratação, tá? Temos duas exceções a essa regra, uma, tá, é o leiloeiro, então lá embaixo, quando a gente estiver falando de leilão lá na frente, a gente vai falar que o leilão será conduzido por leiloeiro, pode ser o leiloeiro oficial ou o leiloeiro do órgão, tá? Essa é a primeira exceção, e a segunda exceção, que aí tá aqui em cima mesmo, no próprio artigo oitavo, aqui no parágrafo quinto, que no pregão, esse agente vai ser chamado pregoeiro, é só isso, então agente de contratação, ele só recebe um nome diferente se a modalidade for pregão, como recebe um nome diferente se a modalidade for leilão, não muda, as atribuições são as mesmas, inclusive, tá dentro do próprio artigo aqui o oitavo, né? em licitação, na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame, que é o agente de contratação aqui do artigo oitavo, agente de contratação para conduzir o certame, tá? Ele vai ser chamado pregoeiro, não tem nenhuma diferença de atribuições, só o nome, bom? E a outra coisa que a Vanessa falou, que as ações são realizadas somente o horário de expediente, é uma, é uma, até porque a gente, né, como agente público, realmente deve fazer os atos dentro do horário de expediente, mas isso acontece para que você, ou, não você, né, mas algum servidor, algum agente de contratação que estiver conduzindo o certame, não chegue no sábado à noite e venha aqui e habilita esse cara, e aí ninguém viu que você fez isso, passou a intenção de recurso, ninguém perdeu o prazo, não tinha nenhum fornecedor logado, então, esses atos, eles são sempre feitos em horário de expediente, você pode acessar o sistema a qualquer momento, você pode acessar de madrugada, no sábado, no domingo, entende que vai querer, vai lá, pode entrar no domingo, ver o chat, ver a história, tudo dia, baixar os documentos, ler o edital, não tem problema nenhum, mas você não vai poder julgar, não vai poder habilitar, não vai poder homologar, não vai poder adjudicar, etc., no fora do expediente, tá? Então, vou habilitar aqui, pronto, habilitei, quando eu faço a habilitação, terminei o julgamento, terminei a habilitação, não teve recurso, eu espero, não teve, graças a Deus, então, eu vou encerrar a minha sessão, quando eu encerro a sessão pública, ele vai compilar o bloquinho, vai criar o documento chamado documento de ata de encerramento da, ata de julgamento, quer dizer, e ata de habilitação, vai encaminhar isso aqui para a autoridade competente, que vai agora adjudicar e homologar esse procedimento. Ah, não posso fazer. Gente, tem mais 10 minutos agora de intenção de recurso, de novo, da habilitação, tá? Então, passou o tempo da, de intenção de recurso de julgamento, agora, tem o tempo de, de intenção de recurso de habilitação, então, a gente está esperando aqui, o tempo, vamos ver, está dentro da intenção de recurso para habilitação ainda. É, o pessoal perguntando aqui sobre sigilo, né, eu percebo que é uma prática recorrente, aqui do, do governo, a, a publicação das licitações com sigilo, né, e aí, é, tá assim, nas licitações, enquanto o TCE não emitir nenhuma instrução sobre sigilo do valor, posso divulgar? Ou mesmo? E aí, é, acho que você já falou alguma coisa sobre sigilo, eu não sei se foi hoje ou na oficina anterior, se você puder falar um pouquinho, e também, eu não, eu não estou conseguindo acompanhar muito o chat, eu estou tentando aqui, não sei se a Michelle e a Patrícia têm mais dúvidas aí, que, que eu estou tentando acompanhar, se, se elas pegaram mais alguma coisa que eu não tenha visto. Tá bom. o artigo 23 da lei traz para a gente o que que você tem de pesquisa de preço, tá? E aí, lá, você tem a possibilidade de estabelecer, logo depois do 23, que ele estabelece como que vai ser o procedimento, no 24, ele estabelece como que você vai conduzir isso, e que o seu orçamento, da sua contratação, pode ter um caráter sigiloso, tá? O sigilo, ele sempre, em todos os atos da lei, ele é exceção, e você só aplica o sigilo, caso você tenha um interesse. Existe uma discussão, cara, que já foi até, assim, refutada, aí é uma coisa bem acadêmica, de que o orçamento sigiloso, quando o orçamento, ele é sigiloso, o preço é mais barato, aumenta a competição, não aumenta a competição, existe essa discussão, muito acadêmica, que no final das contas, você tem estudos que falam que diminui, e tem estudos que falam que não diminui, tem estudos que falam que a competição aumenta, tem estudos que falam que não aumenta nada, que o preço é mais caro, inclusive, às vezes, quando você tem orçamento sigiloso, não dá para entrar no mérito disso, o que acontece é que isso faz parte da sua estratégia de contratação, então, vai ter objetos, que para você é mais vantajoso, colocar o sigilo, pela natureza do objeto, em especial, quando você tem itens com valor muito agregado ali, por exemplo, coisas de natureza intelectual, que não é commodity, que é disputado no preço mesmo, aquele negócio, e você vai ter situações em que não, colocar o sigilo é um tiro no pé, vai ser contra a sua estratégia de contratação, então, fica muito a critério de vocês, isso pela própria lei, ele é, ele faz parte da estratégia de contratação, não é uma orientação, uma recomendação, nem acredito que deva ter, tá, uma recomendação que vai falar o seguinte, olha, você sempre faz, o orçamento sigiloso, porque é mais barato, você sempre faz, publicando orçamento, porque é melhor, não tem isso, isso aqui é uma coisa, de cada processo mesmo, tá, deixa eu colocar na tela, eu vou mostrar lá no artigo 24, para vocês, onde que a gente tem, isso aqui, tá, então, de novo, estou na lei aqui, o artigo 24, então, desde que justificada, o orçamento estimado a contratação, poderá ter caráter sigiloso, então, já, primeiro passo, o sigilo, ele é uma exceção, porque você tem que justificar, tá bom, e você não, e você não pode ter um prejuízo, obviamente, da divulgação, do detalhamento dos quantitativos, informações necessárias, para elaboração de propostas, por exemplo, essa obra minha, tem uma planilha, de formação de preços, eu tenho quantidade de tijolo, quantidade de areia, quantidade de todos os materiais, tempo de serviço, volume, tudo está ali previsto, só que eu não quero divulgar, meu preço, não quero que o cara chegue lá, e fale que é um milhão, eu não quero isso, quero que cada um dê o seu preço, exemplo, tá, eu vou colocar a minha planilha, com todas as quantidades ali, menos, obviamente, o preço, porque na minha estratégia, nesse caso aí, eu estou colocando como algo que vai, que vai ser bom ali, para a minha licitação, certo, então, é isso que esse, que esse artigo está falando, e o sigilo não prevalecerá, para controle interno e externo, em nenhum momento, então, sempre, tá, órgãos de controle, tem acesso, ao seu orçamento, beleza, outra coisa, esse orçamento sigiloso, ele sempre vai ser divulgado, tá, desde depois do julgamento, antes da negociação, até o final da homologação, você vai ter que fazer isso, tá, e isso significa, que você tem que fazer pesquisa de preços, não tem como você, simplesmente, publicar uma licitação, sem pesquisa de preços, tá bom, e por último, em relação a, a sigilo, das contratações, é que você nunca vai ter, orçamento sigiloso, quando você estiver falando de licitação, por maior desconto, tá, porque não tem sentido, você vai dar um desconto, em cima do que, se você não, não tem ali uma base, então, se a sua licitação, por maior desconto, você tem que, não pode, na verdade, ter sigilo de proposta, sigilo de orçamento, tá bom, aí tem a pergunta, como que eu posso justificar, valor sigiloso, para o material de escritório, por exemplo, cara, é totalmente estratégia, da contratação, né, eu, pessoalmente, jamais faria uma licitação, para o material de escritório, com orçamento sigiloso, que eu não vejo, que tem, um valor agregado, tão grande, assim, ao ponto das pessoas, darem, um preço diferenciado, e tudo, tá, e quem justifica, esse orçamento sigiloso, aí, é lá no seu ETP, seu estudo técnico, preliminar, a construção dele, vai indicar, se você acredita, que é melhor, ou não é melhor, ter um orçamento sigiloso, tá bom, bom, deixa eu ver aqui, se já voltou, o nosso, o nosso item, para a gente, não está em tensão ainda, acho que a Patrícia tinha perguntinhas, eu acho que a Patrícia tinha umas perguntinhas, tá bom, deixa eu, peraí, deixa eu colocar, tem uma pergunta que chegou agora, desculpa até sair da ordem, viu, gente, só falando sobre, a questão do, certificado digital, acesso ao sistema, se será obrigado, o uso do certificado digital, pelo contrário, não é obrigado, tá bom, não é obrigado não, pode acessar com uma senha normal, tem uma perguntinha que falou assim, no processo, geralmente, são inseridas todas as propostas, poderá ser inserida no processo, somente a proposta vencedora, visto que foge a transparência do processo, o que que acontece, no, no sistema, você tem acesso a todas as propostas, e esse, e isso fica transparente, é, para quem quiser ver, então, se você tem o hábito de colocar no seu processo administrativo, as propostas, você pode colocar todas, mas pode colocar só a vencedora, não sei a opinião do Diego, mas eu vejo que não, a transparência, ela é dada lá no processo mesmo, no sistema, né, Diego, o que que você pensa sobre isso? Eu, desculpa Vanessa, enquanto você estava respondendo, eu estava respondendo no chat, acabei não pegando aí, qual que é a pergunta? Ele falou o seguinte, que no processo, geralmente, são inseridas todas as propostas, aí ele questiona o seguinte, poderei dar a transparência, apenas a proposta vencedora, visto que foge a transparência do processo, aí eu acredito que seja o processo administrativo, né, você vai colocar a ata, né, e a ata tem tudo lá, tem todas as informações, tem a proposta vencedora, tem todos os lances, tem todas as disputas, isso, é isso aí, beleza, pessoal, tá encerrando, tá, peço desculpas, e no atraso de meia hora já, mas só falta um botãozinho aqui, pra gente encerrar nosso certame, que é encaminhar pra autoridade competente, onde ela vai homologar, tá bom, enquanto isso, a gente vai respondendo perguntas. Ah, ótima pergunta aqui, os fornecedores que não foram pra fase fechada, podem entrar com recurso? Não, tá, e aí é o seguinte, é, vamos supor que a gente tinha uma lista de 15 fornecedores aqui, aí foi pra fase fechada, só os quatro primeiros, né, esses quatro primeiros, eu vou rodar toda a lista, aí eu desclassifiquei o primeiro, desclassifiquei o segundo, o terceiro, o quarto, quando eu faço isso, o sistema volta lá na disputa, pega os próximos colocados, convoca eles pra um lance fechado, de novo, eles fazem esse lance fechado, e eu volto pra julgamento, tá, essa é a única exceção, pra quando a gente volta lá na etapa de disputa, e roda mais uma etapa de disputa, essa é quando eu faço convocação, pra micro e pequenas empresas, né, desempate MPP, então, você, você não vai, assim, acabar perdendo seu certame, porque você desclassificou aqueles primeiros, primeiros três ou quatro ali, tá bom, volta lá e faz mais uma rodada, e esses fornecedores que ficaram de fora lá na disputa, eles não foram pra julgamento, eles estão de fora, eles ficaram lá na disputa, eles nem, nem, nem entraram na parte da, na parte fechada, na parte fechada, então, eles só vão entrar na etapa de julgamento, de habilitação, depois, eles voltarem lá na disputa, se, no caso, derem, participarem da etapa fechada, e forem pra etapa de julgamento e habilitação, falei besteira, Vanessa? Agora, eu, eu que, eu tô no chat, ah, então, tá bom, eu que entendi agora, que eu tô aqui bem respondendo, a pergunta, do rapaz, desculpa, Diego, não, mas é isso mesmo, falei coisa demais, era só pra ratificá-la, mas é isso. Foi mal, agora tem uma pessoa que tá perguntando aqui, da Divisão de Licitações Pedreira, São Paulo, com relação à integração do sistema, ainda não integra com outros sistemas? Após o encerramento, teremos que fazer todo o lançamento manual no sistema utilizado pelo município? Aí, eu já perguntei muitas vezes assim, qual é o seu sistema? Porque se for o Contabiliza, a gente teria uma resposta, mas se for um outro sistema, a gente teria uma outra resposta, e aí, eu não sei, gente, Michelle, sabe me socorrer? Não, sim, né, o que que acontece? Algumas prefeituras fizeram um convênio com a BEC, né, e aí, elas utilizavam o nosso sistema. Com essas questões das integrações, com essa mudança de sistema, o governo do estado de São Paulo, né, por ser outro ente federativo às prefeituras, o que que foi decidido? Que só iam ser enviadas, estariam dentro do nosso órgão, somente as unidades da administração direta, autárquica, fundacional e as estatais. Então, todas as unidades dos municípios que negociavam na BEC, não estão sobre nossa gerência, nós não vamos cuidar do cadastro desses usuários. Eu até acabei de responder para ele aqui, né, falei assim, a sua unidade não está sobre nossa gerência, dessa forma solicitamos que procure, né, que verifique em um outro canal a questão dessas integrações. Beleza. Vamos lá. Terminou a fase de intenção de recursos, então a gente vai agora aqui encerrar, vou confirmar, pronto, aí agora foi. Passou a etapa de intenção, confirmei, o sistema, então, ele já encaminhou a minha licitação agora para a autoridade competente, que está nesta etapa agora de adjudicação e homologação. Eu não sou autoridade, então eu não tenho nenhum botãozinho aqui para mim, para que eu possa fazer essa adjudicação e homologação. Quem vai fazer isso é a minha autoridade, que vai, depois desse certame, adjudicar e homologar tudo de uma vez, tá? Então, ele vai vir, vai ver o conhecedor, vai ver a proposta, vai ver os anexos, vai ver tudo que eu fiz aqui, e aqui embaixo vai ter o botãozinho de adjudicar e homologar, tá bom? Um ponto importante sobre o ambiente de treinamento. Se você criou a sua compra para teste, igual a gente fez aqui agora, compras para testes, lembra lá na área de trabalho, aqui no botãozinho, ó, compras para testes? Se você seguiu por aqui, você não vai conseguir homologar esse procedimento, tá? Por quê? Porque por próprias regras internas do sistema, esse sistema, ele ficou cheio de buracos, eu não criei ele lá no divulgação de compras, eu não fiz um compliance no banco de dados daquele sistema. Então, ele vai ficar um buraco lá, tá? Ele é um fake. Então, na hora de homologar aqui, ele vai dar um aviso para você, olha, não é possível homologar, essa compra não existe, etc, etc, tá bom? Mas é somente nesse caso. Se você criou via divulgação de compras normal, igual a gente criou, vai dar tudo certo, até o final você vai chegar e homologar, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu peço desculpas imensamente aqui por ter tomado o tempo de vocês meia hora. Estou até atrasado para outra reunião já. Passo a palavra para a Vanessa e agradeço demais, demais, demais a participação de todos vocês e a compreensão aí pelo atraso, tá? A última dúvida. A pessoa perguntou muitas vezes e eu falei que eu ia te pedir para você responder. pregoeiro, pregoeiro, não, o agente de contratação precisa de curso em escola oficial como pregoeiro, como agente de contratação? Você pode responder essa pergunta, por favor, Diego? Vou bem rápido aqui. Lá no artigo 7º da lei, estabelece os requisitos que o agente de contratação precisa ter para poder operar, né? Para ser um agente de contratação. Então, ele não necessariamente vai precisar ter um curso. Ele tem alguns requisitos que são... Deixa eu até pegar aqui... É... Peraí. Lá no artigo 7º da lei, a gente tem que usar os agentes, né? Públicos relacionados àquela lei, eles possam ter atribuições, alguns requisitos. Ou ele tem que ter atribuições relacionadas às licitações ou contratos. Ou possuir formação compatível formação compatível. Ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, que seria esse curso específico, tá? Criada e mantida pelo poder público. Então, você pode simplesmente ter atribuição nesse cargo. No seu cargo, ter atribuição em relação à licitação. Você pode simplesmente ter uma formação compatível. Você pode ter uma experiência, né? Com relação a isso. Ou uma qualificação por certificação profissional. Isso não existe no Brasil. Tá? Certificação profissional em licitações de contratos é uma coisa que não existe no Brasil e a gente vai ter que criar. As escolas de governo vão acabar criando isso daí. Tá bom? Então, assim, você comprova esses requisitos de outras formas. Não é obrigado a ter um curso específico. Não é isso, não. Tá? Ok? Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí O que é isso?